A banca toda já está presente, né, eu antes de passar a palavra para a Marcele, eu vou apresentar vocês para o público, né, já vi que tem um monte de gente querida aqui assistindo a defesa da Marcele. Primeiro, boa tarde para todos, é um dia de muita alegria, né, o dia de hoje, o dia da defesa da Marcele, e eu queria começar agradecendo a banca, né, que se dispôs a estar aqui hoje e revisar o documento que a Marcele mandou, né, então a gente tem uma professora muito querida nossa lá de Goiânia, da Universidade Federal de Goiânia, professora de parasitologia, a professora Ana Maria de Castro, amiga querida de muitos anos e uma pessoa de bastante conhecimento na área, que certamente vai fazer excelentes contribuições, então a Ana Maria. Temos a professora Maria Carolina Cambraia Diniz, que foi nossa colega do laboratório e hoje está nos Estados Unidos, é professora da Universidade de Maryland Baltimore, não sei se eu falei correto, depois você, você corrige, e nós temos também como membro interno do programa a professora Carla Nunes de Araújo, que é uma das especialistas da área de Parasitologia, lá da Faculdade de Ceilândia, da UNB Ceilândia, muito querida nossa, uma professora de bastante renome na área, que também vai trazer suas contribuições para melhorar ainda mais o nosso trabalho. Então, muito obrigada a vocês por essa tarde, né, que vocês dispensaram do trabalho da Marcele, e eu queria iniciar essa apresentação também passando a palavra para a Marcele, que é minha aluna de doutorado, né, na verdade a Marcele começou comigo desde a iniciação científica, fez o mestrado comigo e agora ela está defendendo o doutorado. Então, Marcele, você vai ter 50 minutos para fazer a sua apresentação, e após a sua apresentação, nós vamos proceder com a arguição dos membros da banca, tudo bem? Tudo bem. Então, quando você quiser, podemos começar. Boa tarde, pessoal, queria agradecer ao pessoal da banca, as professoras que aceitaram o convite, e eu vou iniciar o meu trabalho, eu me chamo Marcele Geraldo de Ribeiro, estou apresentando o meu trabalho como pré-requisito para o título de doutora em ciências médicas, a minha professora orientadora foi a professora Nadia Arnitz e minha professora co-orientadora Mariana Hett. O título do meu trabalho é o estudo integrativo da patogênese da doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, ela foi uma doença descoberta em 1909 pelo médico pesquisador Carlos Chagas, ele detectou a presença de um paradito no sangue periférico de uma menina e descreveu com riqueza de detalhes aspectos relacionados ao paradito, que denominou de tripano soma cruze, e aspectos relacionados à doença da falha aguda. A doença de Chagas, ela é uma doença endêmica em países da América do Sul, mas devido a movimentos migratórios, houve a ocorrência de casos da doença em países da América do Norte, da Europa, Japão e Austrália. A Organização Mundial de Saúde estima que existem de 6 a 7 milhões de pessoas infectadas no mundo, mas temos que considerar que esse número pode ser ainda maior, porque tem muitos casos que não foram diagnosticados, né. Então, a doença de Chagas, a doença de Chagas, como eu já disse, ela é ocasionada pelo parasito tripano soma cruze. As principais vidas de transmissão do hospedeiro, ou ao hospedeiro, é através do, da, da picada do mosquito, pelo triatoma infesto, o mais conhecido como barbeiro, é pela via congênita, via oral, através de elementos contaminados com tripano soma cruze, ou através ainda de transporte de órgãos ou transfusão sanguínea. A doença de Chagas, ela tem um curso clínico de uma infecção clássica, onde se tem uma presença, na fase aguda, onde se tem uma fase com alta parasitemia e processão de anticorpos do tipo IgM. Na fase aguda, a maioria dos indivíduos infectados, eles não irão apresentar sintomas clínicos, menos de um terço poderão apresentar sintomas, esses sendo mais inespecíficos, como febre e anorexia. Aí, os sintomas mais específicos que podem caracterizar a doença durante a fase aguda, seria o sinal de romanha ou o chagoma de nucleação. A doença vai seguir um curso crônico, então, com declínio da parasitemia e anticorpos do tipo IgG, específicos contra tripano soma cruze. Nessa fase, a maioria dos indivíduos vão entrar numa fase assintomática, que nós vamos chamar de fase crônica indeterminada. É quando os indivíduos não têm a presença de manifestações clínicas, mas têm a produção de anticorpos contra tripano soma cruze do tipo IgG. Aproximadamente 40% dos indivíduos numa fase crônica poderão desenvolver uma fase crônica assintomática, e essa pode ser dividida em três formas, a forma cardíaca, a digestiva, ou a cardiodigestiva, ou ainda conhecida como mista. De 20 a 30% desses indivíduos que desenvolvem manifestações clínicas na fase crônica, irão desenvolver sintomas cardíacos, e estarão na forma cardíaca da doença. Essa é a forma onde se tem a maior prevalência de mortes relacionadas à doença de Chagas, e os principais sintomas que surgem dos pacientes que desenvolvem é o megacardio, a presença de arritmias, e frequentemente eles têm morte súbita. De 15 a 30% dos indivíduos poderão desenvolver uma forma digestiva da doença de Chagas, e aí a doença pode comprometer todo o trato gastrointestinal, mas os principais sintomas mais característicos da doença é a presença do megatófago e do megacolo. E por fim, de 1 a 5% dos indivíduos poderão desenvolver uma forma crônica cardiodigestiva ou mista, e aí os indivíduos vão estar apresentando sintomas cardíacos e digestivos simultaneamente. Então, o surgimento das manifestações clínicas da doença de Chagas é algo ainda não elucidado. Algumas teorias tentam elucidar questões relacionadas a patogênese da doença de Chagas. Dentre as teorias traçadas está a teoria da persistência do parasito, onde os autores correlacionam a presença do parasito com a resposta imune. Dentre os mecanismos propostos por alguns dos pesquisadores que estudam a teoria da persistência do parasito, está um mecanismo proposto, onde os autores sugerem que ocorra a ruptura de células parasitárias e a liberação de antígenos, e essa liberação desses antígenos levaria à ativação do sistema imune. Outro mecanismo proposto por autores que estudam a teoria da persistência do parasito é de que o tripalossoma cruzi poderia entrar no estado de latência, tanto no tecido adiposo como no tecido intestinal. E depois, com o passar do tempo, esse estado de latência seria quebrado, ocorreria novos ciclos de replicação, ruptura de células, levando à liberação de antígenos e, consequentemente, à ativação do sistema imune. Outro mecanismo proposto é através do estresse oxidativo, onde os autores sugerem que células parasitárias pelo tripalossoma cruzi levariam ao aumento de espécie ativa de oxigênio das células, levando, então, à ruptura de células e, consequentemente, à ativação do sistema imune. Então, a teoria da persistência do parasito, ela gira em torno de uma qualidade de uma resposta imune com a presença do parasito. Porém, ela não enocida questões relacionadas como porquê. Na fase aguda da doença, onde se tem uma alta parasitemia, é a fase onde se tem uma baixa incidência de mortes relacionadas à doença de Chagas. Já na fase crônica, onde se tem uma baixa parasitemia, é a fase onde se tem a maior caso de graves doenças e, consequentemente, mortes relacionadas à doença de Chagas. Daí, surgem novas teorias, tentando se dar questões e, dentre elas, está a teoria da autoimunidade, onde os autores sugerem que ocorra uma destruição de células alvos não parasitárias. Dentre as linhas de pesquisa da teoria da autoimunidade, está a linha de pesquisa onde os autores sugerem que ocorra uma análise de células alvos pelo sistema imune, através de um reconhecimento antígeno dependente. E dentre os mecanismos propostos por esses autores, está um imetismo molecular e, aí, os autores sugerem que ocorra, que o tripanossoma cruz apresenta proteínas com estruturas semelhantes a proteínas próprias do hospedeiro. E essa semelhança poderia levar ao auto-reconhecimento pelo sistema imune. Outro mecanismo proposto é a ativação by standard, onde os autores sugerem que a ruptura de células parasitárias levaria à exposição de autoindígenos a um ambiente que já está altamente inflamatório. E essa exposição levaria ao auto-reconhecimento pelo sistema imune. Outra linha de pesquisa da teoria da autoimunidade, que é uma linha de pesquisa muito estudada dentro do nosso laboratório, é a teoria da integração do KDNA, onde os autores sugerem que ocorra uma rejeição auto-imune de células alvos, induzido por modificações genéticas causadas pelo parasito. Então, os autores sugerem que ocorra a integração de miniciclos de KDNA do tripanossoma cruz no genoma dos hospedeiros. Eles já identificaram a integração do KDNA em coelhos, em aves, em camudongos e em células humanas. Foi realizado estudo, onde eles conseguiram detectar que ocorria a integração do KDNA e que havia um sítio preferencial de integração, e esse sítio seria retroelementos lá em nenhum. Teixeira e colaboradores, em 2011, a fim de tentar correlacionar as integrações de KDNA com o surgimento das manifestações clínicas, infectou galinhas. Vocês continuam vendo? Tá ok, Marcelo. Desculpa, porque sumiu aqui. Então, ele infectou galinhas na fada embrionária, com tripanossoma cruz. Essas galinhas eram refratárias, ou seja, elas não sucumbiam à infecção, e observou que com o passar do tempo havia a integração do KDNA no genoma das galinhas, e elas começaram a apresentar manifestações clínicas, semelhantes manifestações cardíacas observadas em humanos, com a cardiomiopatia chagássica. Então, as galinhas aqui na figura A, que haviam sido infectadas, começaram a apresentar sintomas com baixa oxirrenação sanguínea, com observação de uma crista baixa e rocheada, correlacionando com a galinha que não havia sido infectada. Eles correlacionaram também o aumento do coração das galinhas infectadas, na figura B, em relação a uma galinha não infectada, e observaram que no coração dessas galinhas, por análise histológica, observaram a presença de infiltrados inflamatórios. Então, dessa forma, os autores conseguiram demonstrar uma correlação entre os surgimentos e as manifestações clínicas com as integrações do KDNA. Mais recentemente, em 2009, Wesley e colaboradores traçaram uma nova teoria, que é a teoria integradora da patogênese da doença de chagas. Nessa teoria, os autores infectaram camudongos e coletaram sangue, tecido cardíaco, intestinal e medula óssea, analisaram na falha aguda e na falha crônica e propor a seguinte teoria. O tripanossoma cruz, ao invadir as células do hospedeiro, ele ativa a resposta imune com produção de citocínios e anticorpos específicos contra o tripanossoma cruz do tipo GM. Na tentativa de fuga, o tripanossoma cruz vai adentrar as células do tecido. Cineticamente é isso, e como forma de adaptação do parasito, irá haver a integração do KDNA no genoma do hospedeiro. A presença do tripanossoma cruz na medula poderia levar à redução de células bem maduras e à alteração de células bem maturas, o que poderia estar favorecendo a persistência do parasito. Ocorreria, então, a migração preferencial para as células do intestino e o equilíbrio entre o interferon gama e a interleucina 4 poderia levar, então, ao tripanossoma cruz em estado de dormência. A quebra do equilíbrio entre essas duas citocinas poderia romper o estágio de dormência do tripanossoma cruz, que iniciaria um novo ciclo de replicação, ruptura de células e reciculação no organismo, levando, então, a ativação do sistema imune com produção de citocinas, anticorpos do tipo IgM e alto anticorpos, o que levaria a um processo inflamatório crônico com lesão tecidual. Então, a doença de Chagas, ela é uma doença centenária, porém é uma doença que não tem vacina ainda. Os medicamentos que estão disponíveis são medicamentos ineficazes, principalmente quando realizados o tratamento durante a fase crônica. E novas teorias, elas são restringidas porque a patogênese da doença de Chagas é algo ainda não desconhecido ou não elucidado, né? Algumas teorias tentam elucidar essa questão da patogênese da doença de Chagas, ora exaltando aspectos relacionados ao parasito, ora exaltando aspectos relacionados ao hospedeiro. Porém, apesar de distintas, essas teorias não são excluentes. Então, é prescindível aprofundar o conhecimento relacionado a patogênese da doença de Chagas, avaliando a ação conjunto de diversos fatores da gênese das lesões rissiduais e, consequentemente, na diversidade das manifestações clínicas presentes na doença de Chagas. O objetivo geral do nosso estudo, então, foi estudar a patogênese da doença de Chagas de forma integrativa, avaliando a influência da carga parasitária, além das contribuições relacionadas ao hospedeiro, produção de citocinas, de autoanticópio de integração do KNA e as diversas manifestações clínicas durante a fase crônica da doença de Chagas. Para isso, os nossos objetivos específicos foi avaliar a influência da carga parasitária na evolução clínica da doença de Chagas crônica, detectar o acúmulo de integrações de KNA do trepanossoma cruzi, no genoma dos pacientes e avaliar se está associada a progressão da doença, quantificar a sequência de retroelementos LINE1 no genoma dos pacientes com diferentes sintomas da doença de Chagas crônicas, avaliar a produção de citocinas nas diferentes apresentações clínicas da doença de Chagas crônica, detectar e associar a produção de anticorpos, antitripano soma cruzi e de autoanticorpos com manifestações cardíacas, digestivas, cardiodigestivas e com a forma indeterminada da doença de Chagas crônicas, realizar a análise de correlação dos fatores relacionados ao parasito e ao hospedeiro nas diferentes apresentações clínicas da doença de Chagas crônica. Então, para isso, nós selecionamos 176 pacientes, todos esses pacientes faziam acompanhamento no Ambulatório de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital Universitário de Brasília, eles tinham diagnóstico já comprovado para a doença de Chagas através de duas metodologias sorológicas, como demandam o Ministério da Saúde, convidamos os pacientes a participar da pesquisa, eles assinaram um termo de consentimento, livre e esclarecido, aplicamos um questionário e coletamos sangue, tanto para a extração de DNA como para a separação do soro. Então, o DNA, através da extração do DNA, nós realizamos PCR quantitativo para detectar a carga parasitária e para isso nós utilizamos primeiros específicos para o DNA nucleado tripanossoma cruzi. Realizamos também um PCR quantitativo para quantificar a quantidade de line presente nas amostras dos pacientes. Realizamos também um PCR quantitativo para detectar a quantidade de KNA nessas amostras. Para detectar a quantidade de KNA integrado no renoma dos pacientes, nós utilizamos protocolos padronizados por Wesley e colaboradores em 2019 onde é realizada uma relação KNA e N-DNA e assim nós temos a quantidade real de KNA integrado no renoma dos pacientes. Na separação do soro, nós realizamos o ELISA para detectar anticorpos do tipo GG, tripanossoma cruzi, porque apesar dos pacientes terem o diagnóstico, nós não tivemos acesso a algum índice de anticorpos dos exames que eles tinham realizado anteriormente. Realizamos também o ELISA para detecção de alto anticorpos, antiproteínas cardíacas e antiproteínas intestinais e para isso nós sensibilizamos as placas de ELISA com o extrato total de proteínas de cardiumiócitos e de células do tipo K2 e aí detectamos ELISA através do anticorpos do tipo GG. Realizamos também com o soro, as agitocinas anti-inflamatórias e pro-inflamatórias através de citometria de fluxo. Nós separamos a nossa população de estudo de acordo com a forma clínica apresentada pelos pacientes. Então, os pacientes que estavam na forma determinada, ou seja, não tinham manifestação clínica, mas tinham diagnóstico, foram 115 pacientes, 84 mulheres e 31 homens, com uma média de idade de 47,3 anos. 46 haviam sido tratados com um benzoanilazol, que é o tratamento utilizado no Brasil para doença de chagas. Na forma clínica cardíaca, foram 30 pacientes, 17 mulheres e 13 homens, com uma média de idade de 45,1 anos, 11 haviam sido tratados com benzoanilazol. Na forma clínica digestiva, eram 22 pacientes, 12 mulheres e 10 homens, com uma média de idade de 45,8 anos, 6 haviam sido tratados com benzoanilazol. E na forma mista, eram apenas 9 pacientes, com 4 mulheres e 5 homens, com uma média de idade de 49 anos, 3 haviam sido tratados com benzoanilazol. É importante ressaltar que o tratamento com benzoanilazol em todos os pacientes que realizaram o tratamento foi realizado durante a fase crônica, e há pelo menos 10 anos do início do estudo. Então, para a detecção da carga parasitária, nós realizamos um PCR quantitativo, tendo como alvo o DNA nucleado parasito, e analisamos como análise estatística para avaliar essa carga parasitária e tinha influência no surgimento das manifestações clínicas. Então, o que nós conseguimos observar é que não houve diferença estatística entre as diferentes formas clínicas da doença, da doença de Chagas, aqui nesse primeiro gráfico. Realizamos também uma análise estatística relacionando a carga parasitária e o tratamento, e aí a gente não diferenciou a forma clínica nesses pacientes. E que nós conseguimos observar que independente dos pacientes terem sido tratados ou não tratados, não houve diferença estatística entre a carga parasitária. O que já está bem descrito na literatura é que o tratamento durante a fase crônica da doença não influencia na diminuição da carga parasitária, e nem na maior clínica dos pacientes. Nós conseguimos notar, então, que menos de um terço dos nossos pacientes tiveram carga parasitária detectável no nosso teste, isso porque nós trabalhamos com sangue periférico dos pacientes, e o que relaciona com estudos já citados na literatura, onde na fase crônica é observada uma carga parasitária maior em tecidos do que no sangue periférico. Realizamos também a relação K-DNA, DNA nuclear do parasita, para detectar a quantidade de integrações do K-DNA, e analisamos se a quantidade de K-DNA integrada estaria influenciando nos sintomas da doença de Chagas, né, no surgimento dos sintomas. E o que nós conseguimos observar é que na forma indeterminada teve maior quantidade de integrações de K-DNA, significativamente maior, em correlação com a forma cardíaca e a forma digestiva. Realizamos também a quantidade de, uma quantificação de retreinamento LINE-1 nesses pacientes, e observamos que não houve diferença estatística entre a quantidade de retreinamento LINE-1, independente da forma clínica dos pacientes. Então, nossos resultados sugerem que o acúmulo do K-DNA, ele não estaria relacionado com a patogênese da doença de Chagas, mas que talvez o sítio de inserção poderia ter uma maior influência no surgimento das manifestações clínicas da doença. Realizamos uma ELISA para dosar anticorpos do tipo GG, né, nesses pacientes. Observamos que todos os pacientes, a maioria dos pacientes, tinham anticorpos contra o tripanossoma cruzi, tendo a minoria, assim, dos pacientes, que a gente pode ver aqui na forma indeterminada, na digestiva e na cardíaca, abaixo do nosso controle, né, a quantidade abaixo. Independente disso, não houve diferença estatística entre as diferentes formas clínicas da doença quando dosado anticorpos do tipo GG contra o tripanossoma cruzi. Ao dosar alto anticorpos, antiproteínas do intestino e antiproteínas cardíacas, nós observamos que não houve diferença estatística entre as formas clínicas, nem em alto anticorpos intestinais, nem em alto anticorpos cardíacos. O que nós conseguimos observar é que todos os pacientes, independente da manifestação clínica, apresentaram produção de alto anticorpos, mesmo que seja baixa, tanto na produção de alto anticorpos intestinais, aqui nesse primeiro gráfico, tanto na produção de alto anticorpos cardíacos, aqui no segundo gráfico. O nosso ELISA para dosar alto anticorpos intestinais e cardíacos em pacientes com a doença de Chagas é um ELISA pioneiro. Nós não conseguimos encontrar na literatura nenhum trabalho que realizou esse tipo de teste, porém o nosso teste tem uma limitação, porque nós usamos um extrato proteico total nas células de cardiomiócitos de K2, então são necessários novos estudos para saber exatamente quais são os sítios de ligação dos alto anticorpos, quais são as proteínas. Com os nossos resultados, nós conseguimos concluir que nem os alto anticorpos, nem os anticorpos antitipanosoma cruzi interferem no desfecho clínico da doença de Chagas. O que nós conseguimos observar é que a produção de alto anticorpos apresenta um processo basal de autoimunidade, onde os alto anticorpos estariam se acumulando nos tecidos desados na tentativa de recuperação desses tecidos. Nós dosamos, então, as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias dosadas foram o intérferon, o TNF, a interdeucina 17A, a interdeucina 2, a interdeucina 6, e as anti-inflamatórias foram a interdeucina 4 e a 10. Nesse gráfico aqui, nós temos que analisar as citocinas nas colunas e as formas clínicas nas linhas. Então, quanto mais vermelho, maior era a detecção de citocina, e quanto mais azul, menor era a produção. Então, nós conseguimos observar, analisando esse gráfico de modo, de maneira geral, pelas cores apresentadas aqui, que na forma cardíaca, há produção de citocinas pró-inflamatórias e de citocinas anti-inflamatórias. Na forma digestiva, há uma predominância de citocinas pró-inflamatórias, porém, também se tem uma produção de citocinas anti-inflamatórias. Na forma determinada, nós conseguimos observar um perfil mais equilibrado entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. E já na forma mista, nós observamos a predominância da interdeucina 17A e da interdeucina 2. E as citocinas pró-inflamatórias estão quase perto do azul, quase abaixo de zero. Quando realizado uma análise estatística da detecção dessas citocinas, houve diferença estatística entre a detecção do TNF-alpha da forma digestiva e da forma determinada, mostrando que a forma digestiva tem a maior detecção do TNF. E da interdeucina 2, houve diferença estatística entre a forma indeterminada e a mista, sendo a forma mista com maior produção. Então, nós conseguimos observar em todos os pacientes a predominância de citocinas pró-inflamatórias, independente da apresentação clínica. Os pacientes com a forma determinada apresentarão a produção mais baixa da interdeucina 2, o que demonstra um equilíbrio, já que a interdeucina 2 está envolvida lá no início do processo inflamatório. Os pacientes com a forma digestiva, eles apresentam a maior produção do TNF-alpha, sugerindo, então, um processo inflamatório mais exacerbado nesses pacientes com perfil pró-inflamatório. E nós notamos, então, uma dificuldade em traçar um perfil de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, o que está bem descrito também em outros estudos, onde os autores encontram essa dificuldade em determinar quais citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias estão envolvidas nas diferentes manifestações clínicas da doença de Chagas. Nós realizamos uma análise de correlação com todos os nossos dados quantitativos, que foi essencial para compreender como o parasita e os fatores do hospedeiro interagem e contribuem para as diferentes manifestações clínicas. Então, aqui é uma imagem da nossa análise de correlação, e aí nesse gráfico nós temos que analisar que quanto mais azul, maior uma correlação negativa, e quanto mais vermelho, maior uma correlação positiva. Por exemplo, a produção de alto anticorps, de alto anticorps intestinais, se correlacionou de forma negativa com o anticorps anti-tripanossoma cruzi. Ou seja, quando aumentava a produção de uma unidade de alto anticorps anti-tripanossoma cruzi, diminuía 0,47 de alto anticorps intestinais. O mesmo ocorreu com a correlação positiva. Por exemplo, na inter-217A, se correlacionou de forma positiva com o intérfero. Então, quando aumentava a produção de uma unidade de intérfero, aumentava 0,83 a inter-217A. Então, inicialmente, nós realizamos uma análise de correlação apenas com pacientes sintomáticos, e aí, sem diferenciar eles com a apresentação clínica, então, nessa análise estão os pacientes com a forma cardíaca, digestiva e amista, e observamos as seguintes correlações. A correlação negativa, que eu já disse, com alto anticorps intestinais e anticorps anti-tripanossoma cruzi. Correlações positivas que nós notamos nesses pacientes foi com a carga parasitária e a produção de alto anticorps anti-tripanossoma cruzi. A quantidade de integração se correlacionou com o intérfero e para a inter-deucina 6. Quantidade de light se correlacionou com o alto anticorps cardíacos, o intérfero e a inter-deucina 6. Houve uma correlação entre as situações do perfil pró-inflamatório. A inter-deucina 4 se correlacionou com o TNF e a inter-deucina 10 se correlacionou com a inter-deucina 4. Então, nós notamos que a carga parasitária foi diretamente relacionada com a produção de anticorpos específicos contra o tripanossoma cruzi, demonstrando que a presença de anticorpos do tipo GG está relacionada com a presidência do parasita. A produção das citocinas apresentou diferentes correlações entre si, principalmente no perfil pró-inflamatório, demonstrando o perfil pró-inflamatório nesses pacientes. Os pacientes sintomáticos apresentaram correlações mais robustas entre as citocinas do tipo TH1 e essa correlação do KDNA com o intéfirum e com a inter-deucina 6 sugere que a integração do KDNA no genoma do hospedeiro estaria favorecendo o perfil pró-inflamatório. Então, nós realizamos também uma análise de correlação somente com os pacientes da forma indeterminada ou sem manifestações clínicas. Notamos correlação negativa entre alto anticorpos intestinais e quantidade de line e a quantidade de integrações e o TNA e correlações positivas com a quantidade de integrações entre leucina 2 e 6 entre alto anticorpos intestinais e o TNA e FAF entre leucina 6 o intéfilo se correlacionou fortemente com o intereucina 17A e com o intereucina 2 o TNA se correlacionou com a inter-deucina 2 e a inter-deucina 17A se correlacionou também com a inter-deucina 2 a inter-deucina 2 se correlacionou com a inter-deucina 10 e a interdeucina 6 se correlacionou com a interdeucina 10. Então, os pacientes de assintomática apresentam a forte associação entre o intérfero e a interdeucina 17A e a interdeucina 2, e além disso, nós observamos uma associação robusta entre a interliberação da interdeucina 6 e a 10, o que demonstraria um equilíbrio da resposta TH1 e TH2, indicando que o organismo estaria preparado para combater o patógeno e, assim, evitando o dano tessidual, ocasionado por uma resposta inflamatória exacerbada. Na análise de correlação da forma cardíaca, nós observamos correlação negativa entre o TNF-alfa e anticorpos antitripandalsoma cruzi, correlações positivas entre anticorpos antitripandalsoma cruzi e autoanticorpos cardíacos. Autoanticorpos cardíacos também se correlacionaram com autoanticorpos intestinais e com a interdeucina 10. Autoanticorpos intestinais se correlacionaram com a interdeucina 4 e a interdeucina 10. Houve forte correlação do intérfera com a interdeucina 17A. Houve correlação do TNF-alfa com a interdeucina 2 e a 4. A interdeucina 17 se correlacionou com a interdeucina 2. A interdeucina 6 se correlacionou com a interdeucina 4 e a 10. e houve uma forte correlação entre a leucina 4 e a 10. Essa forte correlação notada nos pacientes da forma cardíaca do intérfero com a leucina 17A, ela já foi relacionada como fonte primária do dano tecidual de outras patologias, como a hepatite viral. As citocinas anti-inflamatórias se correlacionaram entre si, o que é indicando que a leucina 4 e a 10 foram insuficientes para controlar um processo inflamatório. E houve correlação de autoanticorpos do tipo IgG contra o tripanossoma cruzi e autoanticorpos cardíacos, eu poderia sugerir a participação de mecanismos autoimune como um imetismo molecular. Realizamos análise de correlação da forma digestiva, e aí as correlações negativas notadas nessa análise foi entre autoanticorpos intestinais e anticorpos de tipo contra o tripanossoma cruzi. Houve correlação negativa também entre autoanticorpos cardíacos e intestinais com a interleucina 10. As correlações positivas notadas foi com a quantidade de integrações e a quantidade de Lyre, intérfero, TNF, a interleucina 17A, a interleucina 2, a interleucina 6. Houve também forte correlação entre as citocinas do perfil pró-inflamatório. Houve correlação entre a interleucina 4 e o TNF, e da interleucina 4 com a interleucina 2. Então, nós conseguimos observar uma forte correlação entre as citocinas do tipo TH1, demonstrando o perfil pró-inflamatório nesses pacientes, e uma correlação positiva entre a interleucina 4 com o TNF-alpha, na tentativa de combater esse processo inflamatório. Porém, parece que a participação do interleucina 4 está realizando uma participação inadequada em um ambiente onde o processo inflamatório está bem exacerbado. Realizamos a análise de correlação da forma mista. Nós notamos a correlação negativa entre alto anticorpos intestinais e anticorpos antitipanossoma cruzi e alto anticorpos cardíacos e interleucina 2. As correlações positivas notadas foi com a quantidade de integrações e alto anticorpos intestinais, e a forte correlação do intérfeno com a interleucina 17A, a interleucina 2 e a interleucina 6. O que foi notado é que não houve correlação com nenhuma citocina anti-inflamatória, a interleucina 10 não se correlacionou com nenhum outro aspecto, e a quantidade de interleucina 4 foi tão baixa detectada nesses pacientes que não foi possível realizar análise de correlação. Então, é como se não tivesse tido uma produção da interleucina 4 nesses pacientes. Então, como eu disse, houve a ausência de correlação entre as citocinas anti-inflamatórias. As principais correlações estabelecidas nos pacientes com a forma mista foi com o intérfeno, que é uma citocina sintetizada por células NK e linfócitos ter ativado, e esses estão profundamente relacionados ao desenvolvimento de várias doenças autoimunas, como lúpus, artrite reumatoide e diabetes médicos. Por fim, através da nossa análise de correlação, nós conseguimos traçar uma visão integradora da patogênese da doença de Chagas. Então, nós propomos o seguinte, que o tripanossoma cruzi, ao invadir o hospedeiro, ele ativa a resposta imune com produção de citocinas e anticorpos do tipo Gn. Na tentativa de fuga do sistema imune, ele vai adentrar células de tecido, e, consequentemente, ele vai realizar a mobilização de reter elementos lá em N1 e integrar cada DNA no genoma dos hospedeiros. À medida que a doença vai se cronificando, vai ocorrer na redução da carga parasitária com produção de anticorpos do tipo Gg, e aí os pacientes entrarão numa fórmula crônica indeterminada. É onde tem a doença de manifestação clínica com produção de anticorpos do tipo Gg. É observado uma migração preferencial para as células do intestino, o que poderia ser favorecido pela baixa produção de alto anticorpos intestinais, dessa forma da doença, e que estaria relacionado com a mobilização de linea, mas não com a quantidade de integrações do KDNA. O equilíbrio e a correlação entre a interdeleucina 6 e a interdeleucina 10 estaria favorecendo formas amastigotas a entrar em estado de latência na fórmula determinada da doença. O desequilíbrio entre essas duas citocinas poderia, então, gerar uma fase crônica com manifestações clínicas. Na forma cardíaca é notada uma diminuição desse equilíbrio entre a interdeleucina 6 e a 10, com aumento de produção da interdeleucina 10, e, consequentemente, também houve aumento de interdeleucina 4, com aumento dessas duas citocinas. Estaria diminuindo, então, a resistência do organismo ao parasita, que poderia levar, então, à quebra do estado de domíncia do tripanossoma cruzi e reciclumação do parasita. O aumento das duas citocinas se correlacionou com a produção de anticorpos do tipo GG, ou seja, elas poderiam estar ativando, relacionada à ativação de linfócitos B, a produzir anticorpos anti-tripanossoma cruzi. A produção de alto anticorpos anti-tripanossoma cruzi se correlacionou com a interdeleucina 10 e com alto anticorpos cardíacos, e, talvez, esses três estariam se retroalimentando. Houve também uma correlação entre a interdeleucina 10 e a interdeleucina 4 com alto anticorpos intestinais, porém, os alto anticorpos intestinais estariam realizando apenas um papel protetivo nas células. Na forma indeterminada, não foi observada o equilíbrio entre a interdeleucina 6 e a 10. A migração preferencial para as células do intestino poderia estar sendo favorecida pela aumenta a mobilização de line e quantidade de integração do KNA. Essa alteração genética poderia levar, então, à produção de citocinas pró-inflamatórias e essas estariam se retroalimentando. A produção da interdeleucina 4 como tentativa de controlar o processo inflamatório estaria sendo falha e estaria gerando, então, consequentemente, a inibição de secreção da interdeleucina 10. Esse processo estaria correlacionado com a produção de alto anticorpos, porém, esses também só estariam realizando um papel protetivo nas células. Já na forma mista, houve uma forte correlação entre as citocinas pró-inflamatórias, mas não foi observada com relação entre a interdeleucina 10 e a 6. Então, essas citocinas do perfil TH1 estariam se retroalimentando. E aqui, nessa forma, os alto anticorpos cardíacos intestinais, que nas outras formas estariam desempenhando um papel protetivo, nessa forma estariam desempenhando um papel patológico. Isso poderia se dar devido à falta de correlação com os citocinas do perfil TH2. Então, nós conseguimos concluir com o nosso trabalho, que não houve uma relação entre a carga parasitária e o surgimento das manifestações clínicas da doença de Chagas. O tratamento não influenciou na melhora clínica dos pacientes. A quantidade de integrações do KDNA e DILAE não mostrou relação com a gravidade da doença. O acúmulo de integrações do KDNA se correlacionou de maneira positiva com a produção de citocinas. Em pacientes assintomáticos, houve correlação inversa com a maior quantidade de LINE e alto anticorpos contra proteínas do intestino. Entretanto, não houve correlação com citocinas pré-inflamatórias, o que poderia favorecer o estado de aumento do parasito. Em pacientes assintomáticos, a produção de LINE se correlacionou com citocinas pré-inflamatórias e com a produção de alto anticorpos contra proteínas do coração. Os pacientes com as diferentes somas clínicas da doença de Chagas apresentaram perfis semelhantes de produção de citocinas. A produção de citocinas pró- e anti-inflamatórias apresentam-se de forma equilibrada na forma indeterminada da doença. A produção de anticorpos específicos contra o tripandossoma cruzi foi verificada em todos os grupos, porém não foi relacionada com a gravidade da doença. Foi identificada a produção de alto anticorpos contra antigens do coração e intestino em todos os pacientes, independente da apresentação clínica. Então, o nosso estudo reforça a necessidade de uma utilização, de uma abordagem integrativa para melhor compreender a patogênia da doença de Chagas e estabelecer um perfil clínico diferenciado entre os diferentes pacientes com a doença de Chagas crônica, permitindo, então, a identificação de marcadores de prognóstico. Porém, para isso, é importante identificar os fatores que rompem o equilíbrio entre a resposta imune, o papel da diversidade genética do parasito e do background genético do hospedeiro, da progressão da doença, e identificar os riscos de integração de KDNA, se eles estão associados com o gênio de expressão das citocinas. Eu termino minha apresentação, então, com uma frase que ela determina bem o que foi todo esse processo de doutorado, que as conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos, e 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntos, de Augusto Cury. Obrigada. Muito bem, Marcele, muito obrigada. Vou bater palmas, porque se a gente estivesse lá presencial, a gente ia estar batendo palmas para você agora. Eu vou proceder, nesse momento, com a segunda parte, que vai ser justamente a arguição da banca. Vou, inicialmente, convidar a professora Ana Maria Castro, da Universidade Federal de Goiânia, parasitologista, com experiência na área em doença de Chagas, e grande amiga nossa. Então, Ana, você vai ter 50 minutos para fazer a sua arguição. Se você preferir, pode fazer a arguição com perguntas, e a Marcele responde, ou você pode fazer todas as suas perguntas, e depois ela responde, do jeito que você se sentir mais à vontade. Tá ok. Bom, muito, muito obrigado, Nadijá e Marcele, pelo convite, e a Mari também. São amigas de coração, né, e o tempo e nem a distância separa. É um carinho enorme. Já fiz parte um pouco do laboratório, durante um período do laboratório, de vocês, na UNB, e é um pedacinho que ficou muito bem guardado, né, com muita saudade, muito aprendizado. Então, assim, é uma satisfação, realmente uma satisfação e uma alegria, tá? E, assim, o momento de defesa, eu sempre falo isso para os nossos alunos, é o momento de muita alegria, certo? É um ciclo que se fecha, é uma conquista, você finalizou muito bem a apresentação, certo? A gente sabe que fazer pesquisa no nosso país, eu acho que é muito mais inspiração, coragem, né, sonho e muita persistência. Porque, realmente, temos vivido momentos difíceis. Então, cada conquista, cada tese que é finalizada, é uma vitória muito grande. Tanto do aluno, como dos orientadores. Então, assim, eu parabenizo muito vocês, tá? Tem uma turminha boa, te prestigiando, Marcelo, então, demonstra que você, né, teve muita gente ao longo desse caminhar. E é nesse momento que a gente fica muito feliz com esse apoio, com outros alunos, outros parceiros, outros colegas. Então, assim, parabéns, parabéns a você, a sua família, a todos os seus, que estiveram presente nesse momento, né? E, assim, eu sempre gosto de deixar claro também que, às vezes, parece que a gente está crucificando um aluno quando começa a fazer as perguntas. Nossa, mas se está tão bom, por que é que está questionando tanto? Mas é justamente que é um momento da gente aprender. Eu aprender com você e você... Hoje o seu trabalho se tornou real, certo? Eu acho que na defesa tem a qualificação anteriormente que já amadurece muito a gente, mas parece que quando você defende aquilo que era virtual, se torna real. E até a gente se questiona muito, nossa, podia ter feito um pouquinho diferente aqui, uma coisa diferente ali. Então, assim, os questionamentos é só para melhorar e aprimorar. É uma tese relevante, Chagas é sempre um desafio para a gente, muitas perguntas, muitos questionamentos, e por mais que a gente tenha evoluído, esses questionamentos ainda cutucam a gente em diversas frentes. Esses últimos anos eu tenho trabalhado praticamente só com toxoflasma gondi, então acabei ficando um pouco defasada na atualização bibliográfica da doença de Chagas. Mas é um assunto que foi tese do meu doutorado, há 20 anos atrás. Então, algumas considerações que eu vou fazer, Marcelo, é até para a gente atualizar o assunto. Então, assim, parabéns pela sua apresentação. É muito bom a apresentação, acaba clareando e respondendo muitos questionamentos que ficam para a gente quando faz a escrita. A ler a sua tese foi muito gostosa, está bem escrita, bem estruturada, não está uma leitura difícil de ser realizada, ainda mais que é um tema que eu gosto muito. Então, assim, alguns pontos que eu vou tentar questionar. Eu não vou ficar muito apegada a questão da parte de escrita, não. Eu fui anotando aqui no PDF e depois que a gente terminar de conversar, eu passo para você com essas questões, tá? Assim, eu gostei muito, porque eu ainda não tinha lido nada em relação a esse estudo integrativo. Então, já foi uma abordagem que desde o título já me chamou muito a atenção. Então, eu gostei muito desse estudo integrativo. E eu acho que é isso mesmo, certo? Deixa eu só minimizar aqui, que eu pus a telinha do lado para a gente, para me ir acompanhando aqui. Tentando diminuir para mim ver seu rostinho, tá? E algumas considerações que eu vou fazer também, Marcele, é como parasitologista, tá? Tá. Então, ao longo do seu texto, você trata o tecruze, o parasito, como se ele tivesse sexo. Tecruze tem sexo? Então, durante todo o seu texto, você vai ter que corrigir o O e o A. O tecruze. A gente usa artigo definido quando o objeto tem masculino e feminino. Então, assim, essa é uma mania de parasitologista. E a gente vê isso muito durante os textos, né? Quando você fala o tecruze, o tripanossoma, pelo tripanossoma. Então, assim, ao longo do texto, você vai ver que foi tirando o O, todos os artigos definidos, tá? Então, é B. No início da frase, não se usa O ou A. Ok? Então, assim, é uma tese de doutorado que essa parte da escrita, ela vai ter que ser corrigida ao longo do texto todo. Outro, a sua apresentação foi muito boa. Eu só me incomodou um pouquinho quando você falou sobre a transmissão vetorial. Você lembra como é que você falou? que eu estava nervosa, né? Estava um pouquinho nervosa. É, no início é assim mesmo, eu percebi. É outra coisa que eu puxo a orelha de todos os meus alunos. Porque, olha, tem 29 pessoas participando e depois isso se torna um hábito. a eponossoma cruz é transmitida através da picada do inseto vetor. Onde é que está o erro daí? A picada. Qual que é o equívoco? A picada, né? Na verdade, é o repasso sanguíneo, né? Hã? É o repasso sanguíneo, né? Não é uma picada. Não. Certo. E essa picada, ela acaba acontecendo com a leishmania, né? Ou com os triplosomatíticos africanos, que aí é pela picada da mosca glucina. Mas, tira essa picada quando se falar em mecanismo de transmissão do tecrose. Tá? Porque é uma coisa automática. Que a gente acaba falando. E, e a gente vê isso repetidamente, assim, o pessoal comentando sobre a picada do barbeiro. A picada do barbeiro. E não é. Né? Então, quando você for falar sobre isso, é através da transmissão vetorial, onde pelas fezes contaminadas do triatomínio infectado, ele vai liberar as formas infectantes e vai continuar o símbolo. Tira essa palavrinha picada. Tá? Não sei se você vai seguir uma, a parte da docência, mas esse picada, ele fica forte quando é apresentado. Tá ok? assim, é só para aprimorar tanto a sua apresentação quanto a sua apresentação. Algumas partes da escrita, Marcelo, eu fui riscando, tá? Da parte de introdução, por exemplo, por exemplo, na página 15, quando você fala sobre a globalização do T-Cruze, né? Então, eu acho que o sul dos Estados Unidos, ele já é considerado endêmico. Então, algumas frases que não estão muito claras, aí eu já risquei aqui, e aí você, depois, a hora que você for ler com calma, você vai fazer nessas correçãozinhas para a versão final. Tá ok? No ciclo que você apresenta, do ciclo de vida do tripanossoma, você coloca como se as amachigotas, elas ficavam, elas ficam livres no sangue circulante. Você concorda com isso? Com esse ciclo? Não. Na figura 14. Na parte 14, tô vendo. É, não concordo. Não vai ser com o intracelular. É, eu sei que essa é uma figura que foi adaptada pelo Teixeira, porque, assim, a amachigota, enquanto ela está em forma amachigota, ela fica intracelular, certo? E até para a ruptura da célula, há necessidade dessa diferenciação. Há necessidade da diferenciação da amachigota para a tripla, para que a célula lise e elas saiam no sangue circulante. Então, depois, eu fiquei com isso aqui nesse esquema. O esquema é muito, muito didático, gostei do esquema, mas essa amachigota aqui no sangue circulante me incomodou um pouquinho. Tá bom. tá? Eu acho que você, se você mantiver, né, esse cinto, eu acho que vale a pena você tirar esse amachigota aqui. Certo. Ok? Uhum. E, assim, quando você fala também do parasito, Marcelo, e aí é mais, eu vou fazer mais uma provocação, certo? Um dos seus primeiros, o seu objetivo, nos seus objetivos principal, o principal, principalmente, é a influência de fatores do parasito com o hospedeiro. Certo. Você acha que você estudou o parasito? Não, eu acho que eu estudei mais atores relacionados ao hospedeiro, né, o parasito e somente a integração do KDNA. Pois é, mas a integração do KDNA não é uma coisa que ocorre no hospedeiro? Sim. Certo? Eu acho que, assim, porque quando eu li os seus objetivos, quando eu li a parte inicial do seu trabalho, eu fiquei pensando o que que você quis dizer de fatores relacionados ao parasito. Então, eu acho que a carga parasitária, talvez, também tem relação com o parasito. Mas a carga parasitária tem relação com o parasito. O que que poderia é falando do parasito? Será que a gente sabe que é um conjunto de características, né, conjuntos de características do parasito e do hospedeiro. O que que seria necessário para você estudar um pouquinho melhor essa parte do parasito? O que que a gente tem hoje na literatura em relação ao parasito? Eu acho que a diversidade genética do parasito seria interessante antes de ter estudado DTU, determinar os DTUs que dos pacientes, nas amostras dos pacientes, que na verdade nós tentamos detectar. Mas veio a pandemia e como não estava dando certo e eu sou do grupo de risco, eu tive que me afastar do laboratório. Então, acho que a detecção dos DTUs seria interessante, além da carga parasitária. concordo com você e foi isso que eu senti falta na parte escrita, certo? Porque quando você falou assim, você explorou pouco a parte do parasito, porque a diversidade genética do parasito, eu acredito, certo? Que faz parte desse estudo de integração, porque a gente sabe que há uma diversidade muito grande de parasitos e ele é heterogêneo, eles são populações policlonais e eu acredito que isso vai influenciar. Então, mesmo que você não tenha feito, eu senti falta dessa parte na sua introdução. Porque é uma parte, principalmente, que você está, é muita coisa, você trabalhou, né, com um número grande de amostras, fazendo muitas PCCs, muitas metodologias, não foi uma tese tranquila em termos de parte experimental, né, e cara também. Então, assim, muita tecnologia e fica difícil da gente fechar tudo. E para essa caracterização, você teria que ter feito a hemocultura, que também é outra coisa bem trabalhosa para ser feita nessa época do parasito. só que na parte escrita, eu acho que você pode inserir. Tá. E, assim, outra coisa que eu senti falta, o que que você pensa em relação a uma teoria, que foi principalmente do grupo de Belo Horizonte, que foi do Pena e da Andréa Macego, em relação ao istotropismo? Você já olhou alguma coisa a respeito disso? Não, eu já observei só o que eu olhei foi de teotropismo para o intestino, mas eu não cheguei a olhar, professora. Eu acho que, já que você está fazendo um estudo interativo, onde você coloca as três linhas, né, para se explicar a doença de Chagas, eu acho que essa teoria, com certeza, a Nadia já leu, já conhece o pessoal da Andréa Macedo, também, né, foi um trabalho muito pioneiro, dele, onde eles mostram que a diversidade genética tem uma tendência de istotropismo, porque do jeito que você explica, você tira essa diversidade, certo? E, assim, a gente sabe que, por isso que tem outra coisa que eu senti falta na sua introdução, que eu acho que depois te daria também mais subsídio para a discussão, é a questão das formas, da regionalidade das formas clínicas. Você já olhou alguma coisa a respeito disso? eu cheguei a dar uma pincelada, mas eu não descrevi. Porque, assim, está muito a descrição das formas clínicas, os 40% dos indivíduos que vão desenvolver sintomatologia, só que a gente sabe que também faz parte da regionalidade. Por exemplo, centro-oeste e nordeste tem muita cardiopatia, certo? Tem, no sul do país, tem muito, e aqui a gente tem muito megaesôfago, cardiopatia e megaesôfago. Já mais no sul, tem muito megacólon. Então, tem um quê também de regionalidade. talvez pela circulação das cepas e tal, mas como é um estudo integrativo, eu também senti falta de você explorar esse lado, principalmente na parte da introdução. Mesmo que não tenha, não tenha, não esteja inserido no seu estudo esse enfoque, eu acho que ele faz parte do objetivo geral da população. Eu esqueci de falar no início que, assim, eu gosto muito da conversa, tá, Marcele? Então, assim, mesmo os outros membros da banca se acharem pertinente, ou mesmo, Nadijá, se você quiser também fazer alguma observação, vocês podem ficar à vontade, porque eu acho que aí a gente aproveita o tempo, fica marginando, que depois a gente não tem que repetir, né, a mesma coisa pontualmente. Isso que você falou dos DTUs, eu imaginei que você ia chamar atenção nesse ponto, nós tentamos, Ana, tentamos, e tivemos uma pandemia aí pelo meio do caminho, né, ela estava começando a padronizar a PCR e os primers para a gente tentar fazer a amplificação do DNA do sangue, né, que é o que ela tem extraído, a gente pegou um artigo, uma referência que conseguiu fazer, e aí, quando, durante esse processo de padronização, a gente precisou suspender, as atividades do laboratório foram todas interrompidas, e, além disso, a Marcele é grupo de risco, então, vai ficar, está anotado aqui, né, considero muito importante, eu acho que os outros aspectos que você chamou atenção, estotropismo, regionalidade, tem tudo a ver com os DTUs, tudo a ver, e acho pertinente, e na oportunidade que a gente tiver um outro aluno, quando a gente puder fazer isso, esse material vai estar guardadinho, né, então, a gente espera conseguir fazer isso futuramente, sim. Fechar tudo em uma única tese, a gente, eu falo, meu laboratório acaba sendo uma grande coxa de retalho, aí cada um vai fazendo um pedacinho, e eu tive uma aluna que defendeu agora também, defendeu o dia 7, e, assim, uma série de coisas que a gente tinha pensado, o trabalho dela era muito experimental, e ela ainda ficou grave, veio a pandemia, então, uma série de coisas que a gente tinha planejado, não teve jeito, né, mas em momento nenhum desmerece, né, a qualidade e o valor dos seus dados, não, tá, Marcele? Mas é isso mesmo, aí, mais uma pecinha da coxa de retalho lá na frente, o novo aluno vai somar a isso. é isso, sim. Bom, vamos seguir, sim, não vou ficar pegando nas correções e sugestões da parte escrita, não, é isso aqui eu mando para você, tá, mas eu, assim, como você está falando das teorias que explicam, né, ou pelo menos tentam explicar a parte clínica, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de colocar para você, né, acrescentar, tá, eu acho que o laboratório, né, ele tem um know-how da parte dessa identificação dos, da integração do KDNA que é indiscutível, então, sem problema nenhum em relação a isso. Na metodologia, Marcele, quando você fala grupo experimental, eu não acho, experimental normalmente a gente utiliza quando se trabalha com animais experimentais, então, eu sugiro que você tire o experimental daí, sim, tá, e tem uma parte da sua metodologia que em algum lugar você também fala de, eu acho que foi do DNA de camundongo, eu não sei, de repente no mestrado você trabalhou com animais? Trabalhei. Então, pode ter sido alguma parte que você pegou do mestrado que ficou sangue de camundongo, eu falei, mas ela não trabalhou com camundongo? Tá bom. De uma forma geral, você trabalhou com pessoas jovens, sabendo que a manifestação clínica, ela começa a aparecer a partir dos 40 anos. Você estratificou seus pacientes de forma clínica, assim, a cardiopatia, se estava inicial, se já era um, dois, três, a forma mística, você teve, assim, você tem esses dados? Então, professora, na forma cardíaca tem, porque o trabalho também fez parte de um outro estudo da doutora Hilda, que é cardiologista, né? Ela estratificou os pacientes e eu tenho essa diferenciação, agora, da forma digestiva e da forma mística não foi feita. porque eu fiquei pensando, por seus pacientes, né, esse grupo que você trabalhou, serem pacientes relativamente grave, grave não, jovens, eu imaginei que eles provavelmente estariam numa forma inicial de sintomatologia, ou não? Se eu não me engano, porque tem uma, uma, como é que é uma tabela da organização, né? Se eu não me estiver errada, a maioria dos indivíduos estavam no nível 1 e no nível A e B, da forma, que são os níveis mais brandos. Acho que só tive dois ou três numa insuficiência mais grave. Mais severa, né? Eu também fiquei curiosa em relação a isso, certo? Se todo esse desequilíbrio, ele vai, né, ao longo do tempo, mas isso aí é os seus colegas lá na frente, e se a Nadi já tiver condições de acompanhar esses pacientes também, daqui a pouco, porque a gente fez muito isso em Goiás, sabe, Marcela, assim, junto com o professor Luquetti e o professor Anis Rassi e o professor Jofre recente, é o acompanhamento dos pacientes. E no meu doutorado também a gente viu que essa diferença clínica, ela, ela faz diferença, certo? ao longo do tempo. Então, paciente com, um grupo de pacientes na faixa dos 60, dos 70, eles vão ter outro, outro perfil sintomatológico do que esse, essa idade. Tá? Então, é mais assim, curiosidade. É, Ana, há o interesse de se fazer um estudo de corte, sim, com esses pacientes, tá? A gente esbarra na questão do financiamento, né? Mas, o interesse é acompanhar esses pacientes ao longo de pelo menos 10 anos. Isso. Porque, assim, o tratamento é outro ponto que eu acho que depois você tem que explorar melhor. De uma forma geral, você joga, escreve os conceitos como se eles fossem únicos e gerais. Não sei se eu posso dizer assim. Certo? Por exemplo, quando você fala do tratamento, eu sei que a linha de Brasília não é muito a favor do tratamento. Já pra gente, com os médicos que eu trabalhei, aqui, eles são a favor do tratamento. Certo? E, assim, o que está muito claro na literatura é o seguinte, que o tratamento, o prognóstico de tratamento, ele é inversamente proporcional a tempo de infecção. Tanto é que transmissão congênita e infectados jovens até 16 anos, eles devem ser tratados, independente de ter sintomatologia ou não. Tem um grupo que, tratamento com doença de chagas é muito polêmico, tem um grupo que comprovou, doutora Anis, raça e é desse grupo, que o tratamento, ele não sara os danos, ele não conserta, mas ele melhora o prognóstico. para outros, né, outros, outro grupo, tratar ou não tratar, a doença vai seguir o seu curso. Então, assim, eu acho que essa dicotomia em relação ao tratamento também deve ser enfatizada na sua tese. Tá? Porque, assim, você coloca como se o tratamento não fosse alterar em nada, e não é bem verdade, principalmente para jovens e transmissão congênita, onde há cura, né, ou recém-nascidos, crianças que são tratadas são curadas. Então, o tratamento, ele não é eficaz no indivíduo de 70 anos, não adianta tratar. Ou aquele que já desenvolveu uma forma grávida doença também, aí não adianta mais. Aí vem a parte de, a parte cirúrgica. Mas do jeito que você coloca, parece que o tratamento em momento nenhum não vai fazer diferença nenhuma. E, assim, nos seus objetivos, você não cita avaliar o papel do tratamento, mas nos seus resultados, e lá na discussão, você acaba brincando com o tratamento em alguns momentos. Aí eu sugiro que você coloque nos objetivos. outros. Outro, assim, eu acho complicado você definir parasitemia, aliás, é um dos artigos meus, depois eu vou te mandar, é com uma única coleta de sangue, certo? Por quê? Uma única coleta de sangue, você vai ter em torno de 50% de positividade. Se você elevar para três coletas, você vai ter o máximo de positividade, que chega em torno de, pela PCR, chega até 90%. Então, como você coloca que um dos fatores que você avalia é a parasitemia, certo? Por PCR, que é uma metodologia muito mais sensível do que a hemocultura, mas em uma única amostra, você vai ter um dado abaixo do real. Certo? Então, eu acho que depois você avalia isso aí também, como é que vocês vão abordar essa parte da parasitemia. E eu, não sei se é porque é muito individual, a parasitemia é muito individual. A gente tem indivíduos de baixa parasitemia, são aqueles que você não detecta o parasito. De média, parasitemia, quando você detecta em três amostras, certo? Isso é uma classificação que a gente fez no ano 2000, né? Bem, algumas décadas atrás. Então, uma reação ou PCR ou hemocultura positiva seria aquele paciente de média parasitemia. E duas ou três amostras positivas de alta parasitemia. E aqui você trabalha com médias. Médias em relação à forma clínica. Aí, esse ponto eu achei que deveria ser melhor explorado. por ser o único fator que realmente você relaciona a presença do parasito como sendo o fator relacionado ao parasito que estaria dentro da forma integrativa dessa análise. o que você pensa a respeito disso, Marcelo? Não, então, eu concordo com você de ser só uma coleta que a gente fez e também tem, porque a questão da gente fazer uma coleta e às vezes não vir a quantidade de parasito detectado no nosso teste. Assim, o que seria difícil, não sei se é exatamente dessa forma, seriam três coletas no mesmo momento? não, é diferente. É, então, o nosso trabalho em si seria um pouco difícil, porque os pacientes eles vêm uma vez a cada seis meses aqui em Brasília fazer tratamento, né? A gente teria esse impasse, mas não seria impossível, a gente não pensou nisso. Não, assim, eu acho que para se trabalhar com perfil de parasitemia, no mínimo duas a três coletas. e assim, fazer a média pela forma indeterminada, eu não sei, não sei se é porque eu trabalhei muito com isso de forma individual, e a parasitemia ela é muito individualizada, certo? Mesmo dentro dos indivíduos de diferentes formas clínicas. Quando você trabalhou com média, não sei se esse dado representa realmente a parasitemia desse paciente. que você dilui isso aí. Entendi. Entendeu? A parte de metodologia está muito bem escrita. o que você me disse? Agora eu vou assim, a parte dos seus resultados, da sua discussão, eu gostei bastante, certo? Inclusive, eu gostei muito, por incrível que pareça, eu gostei muito da sua discussão, a sua discussão, ela deixou os seus resultados muito claros. Se eu tivesse vindo a discussão e depois ido para os resultados, eu acho que eu teria muito mais facilidade, porque na discussão você consegue demonstrar os seus resultados de uma forma bem mais clara, certo? Então, ficou muito bacana a sua discussão. só que, assim, os estudos de, quando você faz os seus tópicos individuais, você não consegue praticamente nenhum dado que tenha significância estatística, não é isso? Isso. Aí, quando você começa a partir para as correlações, aí parece que tudo uma coisa correlaciona com a outra. O que você pensa em relação a isso? Então, eu acho que os dados individuais não seriam o suficiente para se dar, traçar algum, algum perfil das manifestações. Agora, quando a gente olha os dados correlacionados com outros, eu olho deles de forma, assim, que um dado está ligado a outro. Uma citocina está correlacionada a outra. Essas coisas são dependentes. então, você acredita mais nas correlações do que nos dados individuais. Foi através das correlações que você conseguiu enxergar onde poderia estar a integração desses vários fatores que foram estudados. Isso. Eu senti falta de você reforçar isso. Certo? Em momento, por exemplo, você apresentou muito direitinho seus resultados, os gráficos tão bonitos, as tabelas tão bonitas, bem escritas, coisas que ficaram mais confusas para mim, eu fui anotando lá na tese. Tá? Então, não vou ficar te questionando coisas pontuais, não. Mas, de uma forma geral, Marcelo, eu senti falta de você comparar o que você encontrou de forma individual com o que você encontrou quando você fez as correlações. Deixa eu ver se eu vejo aqui o que que eu anotei também. Tinha uma série de coisas que eu tinha anotado, que eu tinha ficado em dúvida, mas que a sua apresentação me clareou bastante. Você usou qual método de correlação? Foi o Pearson? Oi, professora. Eu acho que eu vou lembrar. Tá, você não escreveu. É, então, professora, porque eu não domino muito essa parte da estatística da análise de correlação, então eu tive uma ajuda. É. Mas, assim, qual foi o método utilizado, você tem que colocar, tá? E você tem que colocar nas tabelas. Ah, tá. Nas legendas, quando você coloca lá, você coloca os resultados, mas você não coloca quais são, qual foi o método estatístico que você utilizou, não. Ana, na metodologia ela coloca, né? Sim, mas nas tabelas, lá embaixo, ela tem que colocar. Entendi, entendi. A metodologia ela fala quais são os artigos, os que ela vai utilizar. Falando que não colocou, não, não colocou não, por exemplo, na figura 3, correlação entre os parâmetros. mas não tem a, qual que foi o método utilizado, não. Na figura eu não coloquei mesmo, não. Não. E nas figuras também, você não coloca o que que significa as cores. Na hora que você faz a apresentação, você, é aquela história, né? As legendas têm que ser autoexplicativas. eu demorei um pouquinho a entender a intensidade de cor está correlacionada, né, com o positivo e o negativo. E eu acho que você usou o piercing mesmo para fazer as suas análises. Mas eu senti falta disso nas legendas. Eu tive que ir lá e ler e olhar. Tá. Tá. Outra coisa que eu fiquei curiosa que é uma novidade para mim e não ficou muito, sim, você coloca a referência, certo? Mas eu fiquei curiosa um pouquinho dessa, como é que você calcula a questão da taxa de integração do KDNA. Então, a gente faz a PCR quantitativa do KDNA e do DNA nuclear, de forma separada, né? A gente faz essa relação do KDNA sobre o DNA nuclear, porque teoricamente você estaria excluindo a quantidade de KDNA do parasito na hora de fazer essa relação. Ainda ficou confuso, né? Mas KDNA, a gente tem uma concentração de KDNA muito maior do que a concentração de DNA nuclear, certo? Por isso que o KDNA acabou sendo algo para quando se faz a PCR para diagnóstico, porque a quantidade de KDNA é muito maior do que a quantidade de DNA. Então, se você exclui o DNA nuclear e aí você considera que o que ficou é KDNA de integração, isso. Mas como é que você fala, porque a gente, em termos de concentração, a gente tem muito mais, um número muito maior de cópias de KDNA do que do DNA nuclear. Como é que ficaria isso? Deixa eu pensar. na minha cabeça fica claro, mas eu não consegui explicar. É porque quando você faz o DNA, a gente está medindo uma carga parasitária, teoricamente, né? Porque agora a gente já sabe que em uma só amostra não seria, né? Quando você faz o DNA, a quantidade de cópias do tripanossoma. Não, quando você faz o DNA, você está fazendo amplificação do DNA nuclear. não é isso? Isso. Quando você faz KDNA, você está fazendo amplificação do DNA do cinetoplasto. Isso. Só que no parasito, a quantidade de KDNA é maior do que DNA nuclear. Por isso que eu fiquei confusa. É porque na minha cabeça, para mim, fica claro assim, depois você quiser me corrigir. Assim, quando a gente faz uma PCR do DNA nuclear, a gente consegue detectar os parasitas equivalentes naquela amostra. E o do KDNA é o KDNA do parasito. Quando a gente põe o KDNA sobre o DNA nuclear, a gente estaria fazendo essa proporção, tirando o KDNA relacionado àquela quantidade de parasitas equivalentes. Deixa eu ver se eu consigo ajudar, sem querer tirar o momento da Marcela. mas, na verdade, Ana, a gente pegou diferentes DTUs de cruze e aí a gente usou o alvo do DNA nuclear e aí eu entendi perfeitamente o que você falou, porque a região que amplifica esse TCZ, que é o que a gente usa, é o microsatélite. E o KDNA é a região do minicírculo, aquela região conservada. do ponto de vista de alvo, a região conservada de minicírculo, ela está mais representada do que a região de microsatélite que o TCZ amplifica. Então, a gente vai ter, inclusive, quatro regiões conservadas para cada minicírculo. Então, isso aumenta ainda mais essa condição. Só que a gente fez, na verdade, foi uma aluna da Mariana, a Aline, a gente pegou diferentes DTUs em cultura, tá? Então, a gente fez uma análise do material antes da infecção da célula e depois uma infecção celular e a gente conseguiu perceber que existe uma quantidade de KDNA que é mantida ali no parasito sem estar na célula, entendeu? Então, essa proporção de KDNA e DNA nuclear é feita para diferentes DTUs e a gente consegue determinar acima de que proporção você teria a integração. Porque esse cálculo, ele foi feito entre diferentes cepas de T-Cruz, onde a gente conseguiu estabelecer em cultura o limite de quantidade de KDNA que você poderia ter ali, só do KDNA. Acima disso, aí a gente já imagina que além do DNA do KDNA, a gente vai ter KDNA integrado. A célula. E aí a gente consegue, a partir dessa razão, dessa formulazinha, claro que é empírico, não é uma coisa que a gente pode bater o martelo, tá certo? Então, é só uma sugestão, na verdade, de um acúmulo desse KDNA no genoma que a gente está colocando ali. entende? Eu fiquei curiosa, é mais curiosidade, foi o Marcela, eu li isso, e como se diz? Mas é confuso mesmo. É. Aí eu não tive tempo de pegar, porque está referenciada, e depois, na hora que eu tiver com um pouquinho de tempo, eu quero pegar o trabalho até de 2019, se eu não me engano. Sim. Eu só lembro do ano, não lembro a referência. Eu falei, não, é uma coisa nova que eu ainda não tinha olhado, depois eu vou olhar, eu fiquei, é mais curiosidade, tá? Bom, Marcelo, meu tempinho já está passando, né? Então, assim, ficam essas sugestões, tá ok? Eu acho que o que eu tinha anotado aqui para a gente conversar é mais ou menos esses pontos que tinham ficado, que eu, né, que eu gostaria de sugerir, e, assim, são sugestões, tá ok? Muito obrigada, professora. Na parte escrita, que aí são correções, de coisinha, depois aí você, né, pega a tese e vê o que que é realmente que vocês concordam e você concorda. Mas queria te parabenizar, tá? E, assim, é uma tese linda, tá muito bem escrita, muita coisa boa, eu acredito que vocês vão conseguir fazer uns dois artigos tranquilamente sobre isso, tá? Assim, hoje se pede artigos muito complexos, mas eu acho que se vocês colocarem duas perguntas bem claras com essas metodologias, e, assim, após a, né, as outras colegas também, provavelmente, vai fazer várias sugestões, vão ser artigos belíssimos. Então, assim, eu só queria agradecer e te parabenizar. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigada, Nath. E eu agradeço também, né, agradeço, com certeza, está tudo anotadinho aqui, tá, Ana? Marcele anotou e eu anotei também, tá? E foram contribuições bem pertinentes, a gente vai, vai melhorar bastante esse texto com as suas contribuições. Muito obrigada, minha querida. Eu te agradeço. Agora, pessoal, eu vou passar a palavra para a segunda examinadora externa, que é a professora Maria Carolina Cambraia, a nossa querida Marol, né, que já fez parte do nosso grupo, a Marol, ela fez o pós-doc dela lá no NIH, na parte de autoimunidade, hoje ela é professora lá em Maryland, e também especialista nessa área de parasitologia, com muita experiência, né, porque ela fez parte do trabalho com as aves, aquelas imagens que você mostrou, hein, Marol, das aves, imagens do trabalho dela, né, então, com certeza, a Marol vai trazer contribuição importante para o seu trabalho, e eu estou muito feliz, Marol, que você pôde aceitar o nosso convite, vou te passar a palavra, fique à vontade, você tem 50 minutos, mas, assim, eu queria deixar claro para os examinadores que eu não vou ficar contando esse tempo estrito, não, viu, se vocês acharem necessário passar um pouquinho, fiquem à vontade. Nádia, muito obrigada, você consegue me escutar? Perfeitamente. Ok. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, Marcele, pelo convite, eu acho que é extremamente gratificante estar aqui hoje, é um sentimento de estar de volta na minha casa, né, que o laboratório sempre vai ser a minha casa, e com a presença de tantas pessoas, que foram pessoas que me treinaram, né, se hoje eu estou aqui, eu não estaria sem esse treinamento que eu tenho certeza que você também recebeu. E eu acho que é muito importante, assim, a professora Nádia, que me treinou quando eu era, né, uma aluna de graduação, com muita paciência, que eu era um furacão dentro do laboratório, mas era muita paixão lá dentro, e a professora Mariana, que foi minha coerentadora, inclusive, da minha tese de doutorado, com o professor Teixeira, mas a Nádia também sempre acompanhando a gente, e, assim, eu me sinto privilegiada de estar dividindo essa banca hoje com a professora Ana Maria e também com a professora Carla, que foram pessoas, a Carla foi minha professora de imunologia na graduação, que eu aprendi muito com ela, e ela me passou muito essa paixão, por, né, estar interessada na parte de imunologia, e a professora Ana Maria me ensinou muito também, né, ela estava presente no laboratório quando eu comecei o meu treinamento, e a voz dela, assim, acalma o meu coração, porque ela realmente era uma pessoa que estava lá sempre presente, né, com muita paciência, muito carinho com a gente, e eu vejo vários outros professores aqui que eu tive o privilégio de trabalhar junto, a professora Luciana, a professora Flávia, o professor Dalago, e se eu estiver perdendo alguém, gente, porque o meu computador está em três telas diferentes, mas é um grande prazer estar aqui. E, como a Nádia falou, faz um tempo que eu migrei um pouco mais para a parte de análise de transcriptoma, de doenças autoimunes, então eu saí um pouco da parte relacionada somente com a parestologia, e eu queria estudar outros modelos de autoimunidade, porque era uma parte que me interessava muito, né, continuar vendo essa parte de expressão gênica, e de todos os fatores que estão relacionados, e eu fiquei apaixonada, Marcel, assim, lendo, são muitas direções, muitas ideias, muitas coisas lá na sua tese, e eu fiquei muito feliz de ver essa parte, né, como vocês falaram, que eu primeiro trabalho em humanos com doença de Chagas, dessa análise multiparamétrica, e eu penso que é, assim, muito interessante, muitas perguntas que eu sempre fiz, né, durante o... e mesmo eu não... eu nunca trabalhei com humanos diretamente, eu ajudei em algumas partes, eu sempre trabalhei com aves, mas eu acho muito interessante ver, e a primeira coisa, parabéns para você, por os seus orientadores seguirem fazendo a tese nessa pandemia, né, eu nem imagino o que que é defender um doutorado e terminar um doutorado durante a parasitologia, né, escrever a tese, para mim, foi extremamente difícil, sentar e concentrar, e eu imagino com tantas coisas acontecendo, né, a gente saiu de uma realidade onde a gente tem um espaço de trabalho nosso, para estar trabalhando dentro de casa, e voltando à realidade, faz três meses que eu voltei para o campus, e então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Então, primeiro, parabéns pela sua persistência, de ter seguido, e toda a minha admiração para todo mundo que está terminando ou conduzindo pesquisa, né, como um aluno de pós-graduação nesse momento, né, e muito, assim, eu acho que a professora Ana Maria já cobriu vários pontos da parte de parasitologia, que ela, muito melhor que eu, consegue descrever toda essa parte, e eu sou muito curiosa com a parte de integração, então eu vou ter um foco um pouco mais nessa parte, que é uma parte que eu trabalhei, né, no meu caso foram os elementos CR1 em aves, mas eu tenho uma paixão especial por essa parte, né, então eu vou perguntar algumas coisas desse ponto também, e da mesma forma que a professora Ana Maria é uma discussão, então, qualquer ponto que você quiser fazer, que a professora Ana Djar, a professora Mariana, quem quiser, é mais para a gente também poder ter um espaço de troca de ideia, né, um ponto que é só para começar da parte de critério clínico, teve essa análise muito concentrada em relação à forma de apresentação clínica, né, que você faz e que você compara e tenta ver os diferentes parâmetros, eu acho que na parte da metodologia, você poderia inserir um pouco mais a parte dos critérios clínicos, né, que foram usados pelo HUB, porque muitas vezes a gente sabe que tem os critérios da OMS, mas varia um pouco, às vezes, de uma classificação, de um hospital, de uma região para outra, então eu acho que sempre isso é muito válido na publicação, para quem quiser voltar e realmente comparar se os parâmetros em outra pesquisa foi igual, né, assim, e vocês estão conseguindo me escutar, porque eu vejo o meu vídeo meio congelado, eu não sei... Não, dá para escutar normal. É, a minha casa, a internet é um pouquinho irregular, às vezes, mas eu achei mais tranquilo que ficar no campus. Então, hoje, deixa eu ver. E eu fiz uma tabela, eu não sou tão boa no PDF, então eu fiz uma tabela com páginas e correções, eu vou mandar para você, depois são coisas pequenas, mas que você pode ir grifando, depois ir vendo, e são partes mais, assim, da parte de organização, algumas letras, ou, por exemplo, o anexo, que eu procurei o anexo, eu não achei o anexo, então, uma coisa tradicional. E, não é normal, Marcelo, muitas coisas, eu falo para os meus alunos, quando a gente revisa muitas vezes o mesmo documento, o nosso olho já está tão acostumado que passa, né, assim, e para essa mesma coisa que seria importante, porque a gente tem que ser sempre muito, como que eu posso dizer, a gente tem que ser muito constante, né, na maneira do documento. E isso você fez muito bem no formato, e na estrutura, e na edição do documento, né, só você voltar com um pouquinho de amor para ver a referência, as figuras no texto, com o número das figuras, que algumas referências no texto não estão batendo. Eu consigo ver, porque você organizou muito bem a ordem, mas só para arrumar essa parte, porque isso vai ser muito importante, até pensando em uma publicação futura, né, então, na tabela eu coloquei, então vai te ajudar um pouco a você ver quais são os pontos, e também tentar ser constante na forma como você escreve o nome de algumas drogas de tratamento, ou com letra maiúscula, letra minúscula, são coisas bem pequenas, né, que você vai ver, e uma referência também, acho que é referência do Santos Gusto e do Teixeira de 74, que está faltando no final, então são coisas pequenas que é numa tese, né, e isso, eu acho que, como a professora Ana Maria falou, foi uma tese muito gostosa de ler, eu achei que eu demoraria muitas horas lendo, porque as análises são tão, né, complexas, com tanta estatística e tudo, mas a forma que você organizou me ajudou muito a ler, principalmente como a professora Ana Maria falou no final, né, voltando e a discussão, então, muito interessante, e eu tenho algumas perguntas, então, eu vi, me interessa muito a parte de autoanticorpos, eu sou sempre muito interessada com essa parte em relação à autoimunidade, e eu vi que você fez, mas de uma maneira, você tiveram o, né, o extrato total e preparado, mas vocês não separaram autoanticorpos realmente individuais, alguns diferentes, então, eu acho, vocês teriam interesse de fazer isso no futuro, porque eu acho que seria uma coisa muito importante para o trabalho, porque você vê isso, por exemplo, eu passei alguns últimos anos trabalhando com síndrome de Schoeren, que também é autoimune, e às vezes a gente vê uma diferença em alguns dos autoanticorpos, por exemplo, você vê do SSA, mas você não vê o SSB, e eu sei que Chagas seriam outros autoanticorpos, né, então, às vezes, talvez a diferença e a correlação que não foi feita, que não foi, não foi feita, não foi vista lá, pode ser que sejam tipos específicos, então, eu acho que talvez ou para o futuro, talvez, esse interesse de ver de uma forma mais isolada os diferentes tipos de autoanticorpos, porque é muito visto isso em outras doenças, se você vê em lúpus, em Sjogren, em esclerodermi, várias outras doenças, e se não são todos os autoanticorpos que têm alguma correlação, né, então, acho que seria bem interessante. Eu tenho uma pergunta em relação à análise de dados, porque eu vi que vocês, quando vocês estão fazendo a comparação, vocês olham os tipos de apresentação clínica, e aí, tentando ver essa correlação com a carga parasitária, ou com o, né, o KDNA e o NDNA, os autoanticorpos, vocês fizeram os dois gêneros juntos, vocês tiveram algum interesse de separar os gêneros e ver homens e mulheres separados dos pacientes? Sim, a gente chegou a fazer essa análise de correlação, mas não vi a diferença quase nenhuma, quase nenhuma relação, e também teve a questão de que tinha muito mais mulher do que homem no estúdio. Isso eu vi naquela tabela da página, aqui, da página 39, né, que o número de, então vocês fizeram separado, feminino e masculino? Você voltou a ver sim. Ah, tá, então vocês, eu fiquei realmente muito, muito, muito curiosa, porque, eu assim, eu fiquei muito, alguns anos fora da doença de Chagas, mas eu vi que tem alguns papers de 2016 e alguns mais recentes até do New England, que fala que, observada essa maior morbidade em homens, e também que a severidade do dono do miocárdio é mais forte em homens, geralmente em pacientes, né, masculinos. Então, eu achava, eu estava muito curiosa com isso, de ver se tinha alguma tendência, porque às vezes você não vê, mas esse estudo de, é muito forte, né, em doença autoimune, a separação de gêneros, então, de você ver essa tendência em algumas doenças, não em todas, mas eu fico feliz que vocês viram, então, eu acho que seria... Farol, acho que talvez comentar isso, né, que foi feito, mas que não foi avaliado, não foi verificada nenhuma diferença estatística. Eu acho que seria perfeito, na hora dessa parte de inclusão, porque é uma informação que eu fiquei curiosa, eu fiquei, mas eles olharam ou não olharam, né, separados, então, eu colocaria isso, porque isso dá um valor muito grande, porque existem doenças autoimunes que vai ter essa tendência em serem diferentes, e inclusive, tem uma nova tendência de algumas doenças, como eu falei do Sjogren, de realmente, os pesquisadores estão tentando entender se as doenças em diferentes gêneros vão ser a mesma doença ou não, porque às vezes os pacientes têm a mesma característica clínica, mas a forma, as cascatas e a forma como a doença é apresentada é totalmente diferente. Então, eu acho que isso é extremamente importante, colocar que não teve essa diferença, eu acho que seria muito nessa parte da discussão, né, e, então, eu vi também na página 65 que você fala, né, dessa forma é possível que não o acúmulo de sequências de cada DNA integradas, mas principalmente o sítio de inserção no genoma tem uma maior influência no surgimento das manifestações clínicas. Eu fiquei muito interessada nessa parte, que foi uma pergunta que eu não consegui responder de forma alguma na minha tese, então, a gente sempre tem essa curiosidade de, sempre tinha, né, seria como a gente pode fazer essa quantificação das inserções de cada DNA e, ou talvez olhar o local, né, e eu vi que vocês tiveram essa publicação de 2019, que vocês já falam, que é bem citada na tese, né, que eu voltei para ver, assim, para ver essa parte, e eu acho muito interessante isso, de olhar, e, assim, eu não sei se é o seu plano, né, continuar num postdoc, ou até, estou curiosa para saber quais seriam os seus planos, mas, essa parte de ver o sítio de inserção, vocês, se vocês já estão com alguma ideia de como seria essa parte, de seguir, já que vocês têm essa direção que talvez não seja, o acúmulo, o número, você tem alguma sugestão de algum, alguma forma que vocês vão ver isso agora? então, eu acho que pelo sequenciamento das amostras seria interessante, né, que a gente tentou, a gente tentou fazer umas duas vezes, né, Nath? Mas, a gente não teve muito sucesso no sequenciamento das amostras. E, eu acho que a gente tem uma intenção, né, Nath, de continuar. Então, a gente tentou sequenciar, na verdade, os produtos de PCR, né, para ver se aparecia alguma integração ali, e a gente acabou não conseguindo. Mas, existem outros alunos, sabe, Marol? A Mariana, ela continua trabalhando também nessa linha, e tem uma aluna da Mariana que, recentemente, a gente enviou uma célula humana, né, para o sequenciamento total do genoma. onde a gente vai poder estudar melhor quais são, em que locais a gente vai ter essa integração do KDNA no genoma humano. Isso seria maravilhoso, Nath, essa parte de olhar, né, realmente poder ver esse sequenciamento, e muitas vezes você, nem o sequenciamento total, você tem alguns tipos um pouquinho mais facil... O mais caro mesmo, hoje em dia, não é fazer o sequenciamento, né, você consegue fazer o sequenciamento e ter análise. Então, ter alguém que também não, não, eu não sou, bem formata, né, mas eles conseguem, eu não lembro, quando eu saí do ENAID, acho que o sequenciamento completo estava 400 dólares, o que não era, não seria tão fácil. Não foi isso para a gente, foi bem mais, mas já foi feito, a gente está aguardando, né, tem uma colaboração com um professor lá da Biomol, e ele vai fazer essa montagem, essa análise, tem outra aluna da Mari também, que está estudando CRISP, Cas9, como uma ferramenta, para se identificar esses sítios de integração. Então, a gente continua buscando, assim, apesar das dificuldades, a gente não abandonou essa linha, não, a gente está nela. por favor, não abandonem, que é a minha paixão, essa linha. E eu vejo, assim, uma forma que eu acho também que seria muito interessante, porque o sequenciamento em si é muito importante, né, mas no final da história, a gente quer entender o que está acontecendo com a presença, né, do KDNA, e é uma forma que a gente consegue ver os resultados finais. Então, por exemplo, você vê muitas correlações com o trabalho da Marcele, das inter... Quando vocês estão fazendo análise, né, multiparamétrica, de ter essa relação de alto anticorpo com alguma hiperleucina, mas isso, a gente vê ali no final isso acontecer um monte de coisa e esse é o resultado que a gente consegue ler. E eu acho que uma forma que seria muito interessante mesmo de tentar ver o que está acontecendo nessas reações seria realmente a importância de coletar o RNA dos pacientes e realmente partir ou para uma análise de chip ou com o RNA-CIP. Alguma coisa que talvez, mesmo se for muito caro fazer na UNB, alguém fazendo um sanduíche ou, né, assim, até eu sei, Ribeirão Preto, eu sei que está muito forte a USP de Ribeirão Preto nessa parte, né, de fazer lá, porque eles têm alguns equipamentos e tudo, mas eu acho que seria muito interessante. É caro, mas eu acho que o sequenciamento de pelo menos umas, de alguma célula daria muitas respostas. E eu acho que seria uma parte muito, muito... de ver realmente, né, o que está up, down, up, e eu vi que tem uns papers muito bonitos que eles estão fazendo com células de rato, de miocardio infectados, então já tem algumas direções lá que às vezes poderia tentar ser correlacionado com o trabalho que a Marcele está fazendo, né, e eu acho muito importante, Marcele, porque muitas vezes eu vejo muitos alunos ficam frustrados porque você às vezes passa 10 anos da sua vida estudando alguma coisa, 20 anos, e você está achando direções, né, você não está achando uma direção final. Então, eu acho que isso é muito importante porque a gente vai passando a tocha, né, de um para o outro e seguindo nessa dança e é uma coisa muito, muito interessante da gente fazer. Então, e eu vi também uma parte, né, continuando naquela parte do, de seguindo da integração, na página 66 eu vi que você fala que entretanto ao se observar uma correlação com os demais parâmetros verificamos que em pacientes sintomáticos o aumento de line 1 parece contribuir com o quadro de imunidade associando a um aumento de anticorpos com os antígenos cardíacos, interfrangama, interleucina 6 e eu sempre fico pensando muito de ver se a gente sabe que tem essa correlação como a gente poderia você sabe que tem essa correlação e que tem esse aumento e como você poderia fazer essa informação tão bonita que tem como você pode fazer uma análise para tentar ver essa correlação, né, então eu acho que algum ensaio se você pudesse no futuro ou no laboratório com drogas inibidoras da jacquinase por exemplo porque essa vai estar tem múltiplos alvos e aí seria alvos por exemplo dos inibidores dessa droga seria do interfrangama e da família da interleucina 6 então eu acho que às vezes se pudesse fazer um ensaio e essa resposta voltar e ver eu acho que seria muito bonita porque até tem alguns papers de 2020 que falam que a interleucina uma citocina da família da interleucina 6 está autorregulada em células de ratos em quatro diferentes cepas do T-Cruzi então que ter essa correlação talvez indo nesse caminho vocês conseguiriam achar uma resposta relacionada eu até coloquei as referências desses artigos que eu acho que são muito bonitas e eu vou mandar para você e para os professores para ver nessa parte então eu acho isso muito interessante também de ver e deixa eu ver ainda tem alguns pontos a parte das legendas a professora Ana Maria também já tocou com isso e é muito importante adicionar essa parte da estatística e eu sinceramente honestamente se eu tivesse que fazer uma tese de doutorado com tanta estatística eu acho que eu tinha desistido no meio porque não é o meu não é a minha paixão mas a gente tem que aprender e seguir e fazer então acho que é importante realmente ter nas figuras é um ponto muito importante quando você está fazendo de ter essa informação da estatística e do N e de todos os dados que sejam importantes de entrar e das cores também como a professora Ana Maria falou então eu reforço esse ponto dela que eu acho extremamente importante entrar lá e da mesma maneira que a gente discute a gente sabe que muita coisa por mais que você não tenha conseguido entrar nessas partes que você queria dos DTUs e tal colocar realmente essa parte na direção e para ficar porque você quer quem está vindo no barco e seguindo nadando você quer que então realmente reforçar essa parte presente no final uma outra parte também que eu achei muito bonita da relação sempre teve essa discussão muito grande da autoimunidade com o mimetismo molecular e a integração e talvez de que talvez as diferentes formas clínicas o que eu achei muito bonito de você apresentar talvez essas diferentes formas clínicas o que está acontecendo ali é diferente em cada uma se você ver todas as cascadas as coisas que estão acontecendo e eu achei muito interessante aquela uma parte que você você toca na página 71 que você fala que em pacientes com a forma cardíaca da doença de Chagas há a correlação positiva entre a produção de alto anticorpos com antígenos cardíacos e a produção de IgG contra o tecruz sugerindo a existência de um mecanismo de autoimunidade mediado por mimetismo molecular e essa parte eu achei muito bonita assim vocês tiveram alguma outra parte que você gostaria de ter explorado mais para ver essa parte porque a gente não sabe o que é pode ser a integração pode ser outros pontos mas eu achei muito interessante de você organizar a relação dos resultados com as diferentes teorias da autoimunidade e mostrar essa correlação diferente na forma cardíaca do que a gente vê na forma digestiva então assim mais que uma pergunta um elogio que eu achei muito bonita mesmo essa parte e uma outra parte também que eu achei muito bonita e eu queria te fazer uma pergunta sobre isso na página 66 você está falando de achadas interessantes a página 66 para mim eu fiquei acho que três horas lá lendo essa tese mas que você fala que uma trachada interessante que pacientes conforme indeterminada a doença de Chagas uma maior quantidade de line 1 se correlacionou de maneira inversamente proporcional a produção de anticorpos contra antígenas intestinais e não houve uma associação de secreção de citocinas para inflamatórias visto que nesse grupo de pacientes que encontramos uma maior quantidade de integrações de KDNA é possível que inicialmente a inserção do KDNA em retroalimentos altere a sua atividade tornando o ambiente celular mais propício ao parasita isso ajudaria a explicar o que o intestino é um dos principais reservatórios de tecruze no organismo então isso é muito bonito e correciona a todos esses papers que falam mas como o que você acha que a inserção dos retroalimentos line 1 o que eles poderiam estar causando ali que seria o ambiente celular mais propício ao parasita você explorou um pouco essa parte como você acha que talvez a inserção desses elementos line 1 criariam esse ambiente mais propício eu acho que na questão da autoimunidade eles estariam se mobilizando e alterando a cascata de resposta imune de ficar eu achei que isso seria muito interessante de explorar essa parte e ver por exemplo às vezes pegar em relação a algum marcador que vocês querem ver e talvez inserir ou fazer um ensaio em célula inserir um plasmídio com a sequência ou um pedaço da sequência de line 1 e fazer essa expressão nas células e tentar ver se está gerando alguma somente da inserção da presença do KDNA ou em relação ao line 1 e realmente ver essa alteração na célula e estudar eu acho que só isso seria uma tese linda de doutorado de ver essa parte tenta ver se alguma coisa é diferenciada também nos receptores das células ou como a célula está sendo reconhecida ali eu realmente acho que isso para mim é uma parte muito muito bonita mesmo que está lá dentro e da parte de estatística para mim realmente foi uma novidade essa parte da análise multiparamétrica e eu achei bem interessante que você fez primeiro uma visão geral e depois quebrou entre as formas e por isso que eu falei para voltar realmente lá e pôr esse padrão de descrição da forma clínica porque isso você bate em todas as teclas voltando e identificando e eu acho que é muito muito interessante então assim os pontos que eu vejo também de de explorar são tantos pontos que acho que você conseguiu fazer mesmo com a tese sendo no momento da pandemia você tocou tantas áreas diferentes que é um é um trabalho muito difícil pôr essa informação junta no final e eu fiquei pensando meu Deus como que vai ser toda essa informação junta no final e quando eu bati com a parte multiparamétrica eu falei nossa realmente é um jeito de dar uma talvez não seja uma resposta final mas é uma indicação e um padrão e realmente ver a forma então vem uma das minhas perguntas finais de você acha que realmente essas formas clínicas é considerada doença de Chagas mas você acha que talvez essas formas clínicas são tão diferentes que elas ainda seguem de uma maneira que é a mesma doença ou você acha que elas se apresentam de uma maneira diferente que às vezes até seriam doenças diferentes porque tem essa classificação geral somos doenças de Chagas todas as formas mas eu sinceramente a forma que eu vejo cada vez mais é que cada apresentação clínica talvez seja uma doença diferente você concorda com essa visão ou qual que é o seu ponto em relação a isso eu concordo de cada cada forma clínica apresenta um perfil diferente não só nesses parâmetros que a gente observou mas quando a gente olha nos sintomas dos pacientes também porque a gente acreditava que a forma cardíaca e a forma do que seriam dois perfis e a forma mista talvez seria um perfil onde você observaria parâmetros semelhantes aos anteriores e foi totalmente diferente e quando a gente olha para a manifestação clínica dos pacientes que tem só a forma mista nesses pacientes que nós estudamos ou só a forma mista isso mesmo eles apresentam uma forma as manifestações digestivas mais brandas em relação àqueles pacientes que apresentam a forma digestiva de fato nenhum deles apresentava o mega esôfago ou o mega colo esses pacientes da forma mista e aos pacientes da forma digestiva quase todos eu fiquei foi uma pergunta que ficou na minha cabeça e eu sou muito quando eu gosto de uma coisa fica na minha cabeça e eu sou muito intensa naquilo mas eu gostei muito e até eu fiquei muito curiosa com isso porque se você vê a diferença que tem quando você tem aquele quadro de citocinas que é muito lindo esse quadro eu estava até lendo aqui o meu marido falou a gente vai pintar a parede da casa eu não sabia porque eu acho que era um quadro de tintas mas eu eu fiquei muito pensando nisso porque você vê essa diferença estatística quando você vê a parte das citocinas e tudo mais realmente está indeterminada com uma outra forma ainda é interminada com a outra e eu estava esperando ver essa diferença estatística quando já tem uma forma a cardíaco-adjetiva que estão totalmente separadas mas eu fiquei pensando a forma indeterminada você está naquele período latente que está caminhando para ser outra coisa então realmente talvez aí que está a diferença onde as coisas ainda estão sendo direcionadas e onde as coisas já estão acontecendo mas eu realmente achei muito muito bonito para mim assim e eu acho que tem alguns assim a tese foi extremamente bem escrita da maneira como você escreveu da maneira como você correlacionou os resultados tem alguns pequenos erros algumas datas em algumas referências eu sou muito até um pouquinho neurótica com números então eu anotei essa parte mas eu acho que foi eu fiquei muito feliz de ler foi muito gostoso assim eu estava meu Deus vou passar o meu domingo lendo uma tese mas eu fiquei feliz no final porque foi divertido foi muito bom e eu acho que muitas das minhas perguntas a professora Ana Maria cobriu antes que eu estava muito curiosa em relação a parte dos ETUs e outras coisas e eu sei que a professora Carla que vai vir agora é muito mais preparada do que eu creio sobre a parte das citocinas que ela tem essa paixão dela pela imunologia então eu acho que eu estou já consegui muitas respostas que eu queria e ainda muito curiosa mas eu realmente eu voltaria e tentaria ver outros parâmetros e talvez outras análises estatísticas para a diferença entre os sexos eu voltaria nessa parte em alguma coisa no futuro meu coração está lá talvez porque eu fiquei trabalhando com isso por muitos anos eu acho que ainda tem alguma resposta lá então eu voltaria para ver mas Marcele muito obrigada pelas respostas professora Nadia eu acho que eu poderia continuar aqui a tarde inteira mas eu sei que a gente tem a professora Carla vindo obrigada Marol obrigada Marol foi uma alegria poder ouvir sua vozinha de novo você continua eu estou mesmo eu estou mesmo a Marol o tempo passou mas e uma coisa que você tocou que eu acho que é isso mesmo hoje a doença de Chagas para mim na verdade são várias doenças é um complexo de doenças classificado como doença de Chagas não dá para botar todo mundo numa peneira o trabalho da Marcele também uma das coisas que a gente viu depois é que as coisas elas não precisam brigar ou parasita ou é persistência do parasita que causa patogênese ou é autoimunidade na verdade hoje a gente eu consigo ver claramente que tudo isso contribui é o somatório de vários eventos ao longo de vários anos de décadas que faz com que a gente tenha determinado desfecho clínico com certeza o que a gente está trazendo aqui na verdade é só uma primeira passada porque é um conjunto de coisas tão complexas de tantos fatores que ficou muita coisa de fora mesmo que vai precisar ser realizado no futuro por outras pessoas foi o primeiro trabalho que a gente utilizou um grupo de pacientes e trabalhar com paciente não é fácil coletar essas amostras é complicado a Marcele passou quanto tempo? um ano e meio Marcele? um ano e meio um ano e meio indo toda semana no ambulatório conversando as pessoas muitos não quiseram participar da pesquisa é importante mencionar que nem todo mundo quando é convidado tem gente que tem medo de agulha né infelizmente os homens eles buscam menos os atendimentos nos consultórios médicos então essa comparação que você falou do gênero a gente eu li alguns artigos falando de fato uma diferença em relação aos homens com um número maior de casos mais graves em homens mas a gente eu imagino que pelo universo de amostras que a gente não conseguiu um grupo tão representativo né pro sexo masculino que isso pode ter atrapalhado das análises e pode ser uma coisa que se vocês no futuro continuarem tendo acesso ao maior número né porque você também quer ver mesmo que vocês tenham a média da idade entre os 40 anos podem ser também tem vários parâmetros que você pode correlacionar da idade da idade com gênero e outros pontos que às vezes muitas coisas em um primeiro momento de análise ou com N que você tem você não vai achar essa resposta mas em algum outro momento você vai ver e talvez não tenha e não ter correlação também é uma resposta né não ter essa correlação mostra essa tão multifatorial e tão complexo né essa doença mas dá muitas respostas porque com muitas direções que você tem na sua tese Marcelo você está abrindo portas para estudos e coletas futuras não só de pacientes mas como pesquisa de bancada também né dessa análise de células e toda essa parte então eu acho muito interessante assim quando eu fiquei vendo a parte do L1 com o Interferon Gamma e com a Interlecina 6 eu falei nossa eu vou depois eu tenho que falar com a Nadia e com a Mariana que eles têm que tentar essas drogas inibidoras porque realmente daria um estudo bonitinho só com essas drogas inibidoras e alguns Westenbloss e talvez se der para fazer uma análise de RNA mesmo que não seja um RNA-seq ou uma análise completa de transcriptor mas às vezes alguns genes específicos que podem ser olhados lá que sairia um pouco mais barato mas também já daria uma análise muito bonita eu acho que é muito muito legal de ver eu fico feliz de voltar eu realmente gostaria de ter mais tempo eu estou um pouco mais focada na parte de educação e ciência mas eu realmente gostei de tirar umas horas e voltar para uma coisa que é tão especial na minha vida foram 10 anos no laboratório junto com todo mundo então quase 10 anos que eu estou fora também mas assim é uma emoção muito grande de ver coisas que a gente imaginou e conversou junto num papel então Marcelo fica muito orgulhosa de você pensar que você conseguiu completar esses pontos no meio de uma pandemia de novo acho que ninguém está 100% bem depois de uma pandemia assim e a gente seguir forte analisando e ver trabalhos serem finalizados eu acho que é uma direção para a gente que as coisas vão ficar bem e que todos nós vai passar vai passar essa pandemia e a gente vai seguir fazendo ciência da mesma forma que a professora Ana Maria falou é muito difícil fazer ciência com corte de gastos e muitas coisas então a gente continuar firme seguindo é muito importante então muito obrigada de novo professora Mariana a professora Nadia e a professora Mariana também eu fico com a Mari que é a minha coorientadora Nadia na cabeça mas também coorientadora da tese então todo mundo e Nadia muito obrigada por abrir as portas do laboratório e deixar eu voltar um pouco para casa assim acho que foi muito bom para mim eu precisava assim dessa energia nesse mês assim muito bom aqui começando o frio daqui esquentou meu coração que bom Marão eu fiquei muito feliz com a sua presença hoje tudo anotadinho tudo anotadinho que você eu vou mandar um arquivo para vocês eu fiz umas notas então com certeza eu mando mais tarde para a banca para professoras e para a Marcela para todos tá bom muito obrigada Marão agora eu queria chamar outra pessoa muito querida que é a professora Carla Nunes professora Carla nossa colega da UNB professora lá da Ceilândia uma professora extremamente competente estudiosa ela é parasitologista mas ela também é imunologista então eu tenho certeza que ela pegou esse trabalho da Marcele e achou um monte de coisa para a gente corrigir para a gente melhorar Carla muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e vou passar a palavra para você tá bom obrigada Nade e Marcele pelo convite para participar aqui da banca estou super contente então de dividir a banca com a professora Ana Maria quero dizer para a professora Ana Maria que eu adoro toxoplasma nossa acho assim um parasito maravilhoso a gente está sempre lendo aqui artigos sobre toxoplasma porque é um modelo assim apaixonante né e quero também dizer que eu estou super contente de participar com a Marol dessa banca ô Marol chega eu fiquei emocionada aqui quando você falou que foi minha aluna de imunologia e adorei né me senti super honrada dessa sua lembrança e enfim né e também falar agora você me me deu uma super responsabilidade aí né falando a respeito aí da imuna das citocinas e tudo isso né estou até com medo aqui de não atender essas expectativas todas tá bom então quero parabenizar né a Nade e a Marcela e a Mariana pelo trabalho fico super contente né quando sou convidada para participar das bancas do laboratório e de ver né o crescimento das minhas amigas aí tão queridas né e tão competentes então só tenho a agradecer né pela oportunidade de participar da sua da sua banca de defesa hoje viu Marcelo e como a professora Ana Maria falou e a professora Marol também né sua tese está muito bem escrita muito completa né eu tenho algumas sugestões claro mas ela já está super completa e na verdade eu acho que é a coroação de um trabalho né porque vocês agora mostrando aí essa teoria integrativa né da patogênese em humanos então estou super contente com o trabalho de vocês como membro assim do programa né tenho que parabenizar a Marcela porque ela se envolveu em vários trabalhos do laboratório né então participou aí em várias produções e pelo pelo que eu vi parece que vocês já submeteram esse esse manuscrito também né então espero que vocês recebam aí boas notícias bem bem acabei de receber o e-mail da frontiers dizendo que o primeiro revisor respondeu expectativa expectativa é muito bom né gente muito bom então desejo sim sucesso para vocês tenho certeza que vocês vão responder super bem aí os comentários enfim vai ser um sucesso já é um sucesso nesse trabalho tá certo bom com isso vou fazer alguns comentários ficou muito pouco né de comentários para eu falar eu notei algumas coisinhas e vou seguindo aqui não estou tão organizada como a Marol né fez aí uma uma planilhazinha mas vou acompanhando aqui pela pela tese pelos meus pelos meus rascunhos tá aí Marcele você comenta na sua introdução que o em 2006 o Brasil recebeu um certificado internacional pela interrupção da transmissão por transfusão sanguínea e pelo principal vetor que é o triatoma infestans né e só que aí depois dessa né realmente desse certificado enfim a gente viu que a população de triatoma infestans voltou a aumentar em algumas regiões aqui no país né então como você colocou esse comentário então pra e é um você cita uma referência é enfim tem até referência mais recente né 2017 2018 mas seria bom tem trabalho já mostrando esse aumento da população do tem festas principalmente no centro né na região mais central do país então seria bom colocar talvez uma frasezinha ali né só pra dizer que embora a gente tenha tido né um controle importante eu acho que a falta ou um relaxamento na vigilância né fez com que essa população voltasse a crescer novamente né e aí nem né se você quiser colocar também algum comentário sobre os outros que surgiram as outras espécies né que tem também a importância fica a critério de vocês é porque eu tenho que falar dos vetores né Nádia não tem jeito tá certo minha paixão né os vetores então mas fica como sugestão tá e bem a critério de vocês eu concordo com o que a professora Ana Maria falou a respeito das figuras em algumas figuras você colocou adaptado né e aí você coloca o nome do autor principalmente na figura eu acho da página 23 que você traz é a figura que inclusive está na sua tese na sua apresentação na sua apresentação você traz essa figura já com a tradução né dos 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 tópicos né dos termos que estão em inglês então de repente fazer essa substituição porque aqui na tese ainda não está adaptada né ah tá é verdade você usou a imagem do artigo mesmo né a original então só ficar atenta a isso acho que você vai substituir na dissertação eu vou mandar pra você o documento de volta eu grifei assim em rosa destaquei em rosa alguns alguns tópicos que eu acho que você tem que corrigir tá e quando você encontrar um grifado em amarelo na verdade foi porque eu achei muito interessante a informação e acabei grifando pra mim mesma né pra acompanhar a leitura tá mas se tiver em rosinha aí você vê que tem que corrigir às vezes tem que reescrever às vezes ficou faltando alguma algum item é mais nesse sentido tá então gostei demais né dos dos objetivos como eu falei né eu acho que esse trabalho é a coroação né do trabalho que que vocês publicaram há pouco tempo né em Camundongo e aí eu percebi justamente as mesmas que você realmente escreveu Camundongo ali em alguns em alguns locais vou te falar foi justamente na parte sobre falar sobre a dosagem de citocina né e aí mas já já a gente chega lá então lá na sua página 38 você você descreve aí os quatro grupos né e no seu texto é a o número de participantes está diferente do que você apresenta na tabela inclusive você apresentou a tabela também mais atualizada aí na sua apresentação com o desvio aí da da idade né então eu acho só dar uma olhadinha aqui dá uma conferida eu vi que na tabela que está no uma tese tem exatamente os mesmos números que você colocou na apresentação então os números que estão no texto é que estão errados né pelo que você apresentou aí oralmente tá e aí substituir essa tabela eu acho que seria bacana também tá bom e aí na página 44 então você fala sobre a dosagem de citocinas aí eu queria fazer uma correção né que quando você cita o kit você usou TH1 TH2 TH17 você coloca só TH1 TH2 e realmente existe um kit para dosagem de citocinas da BB TH1 TH2 que dosa apenas 6 citocinas não ele não tem capacidade de dosar TH17 né não tem anticorpo TH17 então acho que seria interessante você colocar o nome do kit certinho né porque se alguém quiser repetir o que você fez né com que a informação esteja bem corretinha e aí eu queria te perguntar você dosou uma amostra só para cada paciente ou você fez uma só uma só é importante também deixar claro no seu texto que foi né uma uma amostra só eu queria saber se durante o processamento você chegou a porque como você trabalhou com soro no kit é então tem uma um passo né quando se trabalha com soro que é de incubar as beads num tampão de enriquecimento isso é só para quando você vai trabalhar com soro tá e aí você como você você diz que você diz que seguiu as recomendações do fabricante mas depois você descreve né é um passo a passo nessa descrição você não disse você é incubou ou não com esse tampão de enriquecimento para soro então é só mesmo para saber porque é importante né é fazer essa incubação acho que uns 30 minutos mais ou menos antes isso a gente incubou tá então só acrescentar aí no seu no seu texto né já que você descreveu logo na frente também não é essencial né a sugestão como você já falou é só porque pensando na pessoa que quer repetir o que você fez tanto mais detalhadinho tiver melhor né tá deixa eu ver aqui ah eu vou voltar um pouquinho lá na sua introdução rapidamente quando você fala sobre justamente sobre a resposta imune a resposta imune do hospedeiro alto para a zona 3 deixa eu ver aqui a página 23 que eu quero te dar algumas sugestões aqui também tá tá bom deixa eu ser lá na página 24 né isso tá então gostei muito né do que você escreveu como eu falei aí eu queria te dar algumas sugestões aqui enfim aqui no laboratório recentemente não sei se você chegou a conhecer a Natália Gil ela é a tese de doutorado dela foi análise transcriptômica de células da interação né de células dendríticas com tripanosoma cruzi logo ali no início da interação então né 12 horas de interação da célula dendrítica com cruzi e a Natália então queria ver né nessa interação inicial que genes né seriam diferencialmente expressos nessas células e é super interessante esse trabalho da Natália porque então foi feito né com células de doadores humanos tá certo e ela mostra então né uma série de genes que são diferencialmente expressos logo nessa interação inicial e ativação de uma via mais viral logo nessa interação inicial né então ela traz ali uma série de genes da resposta imune que são ativados nessa interação inicial ah mas você tá falando de infecção aguda né assim logo do início ali da interação ou então pensando em genes que seriam provavelmente ativados na infecção aguda mas na literatura tem um outro trabalho que é inclusive anterior a esse da Natália que foi feito lá pelo grupo do EDS e o NAD então que traz também genes ele analisou 120 pacientes 120 xagásicos né cardíacos e então ele então analisa né esses genes nesses grupos que foram diferencialmente expressos então mostrando né também aí genes da resposta imune e a importância da ativação de célula NK TCD8 na determinação na determinação não na indução né da forma clínica cardíaca no indivíduo então como vocês estão falando né trazendo toda essa teoria integrativa eu acho que esses estudos transcritômicos são importantes e seria interessante que fossem incluídos aí né ou aqui na introdução ou talvez lá na discussão né aí vocês veriam o que seria mais interessante e até buscar essas essas tentar identificar essas correlações e ver se esses genes estão realmente com uma expressão diferenciada né ou lá no início ou lá na fase crônica já por que que eu falo isso né porque a gente sabe que então como vocês colocaram aí a Nath colocou né a doença de Chaves parece realmente ser um complexo né de doenças e a gente sabe que essa interação mesmo lá no início da infecção é super importante e que vai direcionar né a gente pode até imaginar que não mas ela sim lá no início pode estar sendo né um um pivô importante aí pra direcionar o tipo a forma clínica que o indivíduo vai desenvolver lá na frente né eu acho que que o importante aí é que tem um componente imunopatogênico muito importante como a gente vê pra Leishmania só que lá na Leishmania é bem mais fácil talvez né visualizar esse componente imunopatogênico determinando as diferentes formas clínicas do que aqui enxagas né mas eu acho que é super importante e aí eu queria dar uma outra sugestão você faz aqui quando você fala da então nesse tópico né quando você tá falando da ativação do sistema imune você diz assim que lá no logo lá no seu primeiro parágrafo na página 24 e as células do sistema imune atuam em conjunto pra controlar a replicação mas não são capazes de erradicar por completo o patógeno aí eu senti falta de um outro tópicozinho do capítulo falando de mecanismo de evasão entendeu do parasito porque e aí são muitos os mecanismos de evasão né desde a da fase aguda e na fase crônica então a gente vai falar de várias formas de evasão do complemento da resposta adaptativa mesmo né então o parasito tem né a capacidade de de expressar várias moléculas que são importantes pra evasão de secretar aquelas microvesículas né que tem ali dentro proteínas e aí eu quero entrar com outro uma outra molécula importantíssima que são os microRNAs né que eles podem tá fazendo esse essa esse controle da expressão de genes do hospedeiro e podem tá direcionando o desenvolvimento da forma clínica naquele indivíduo então realmente é muito difícil gente não tem acho que não tem uma receita única né é vocês estão no caminho certo aí porque são vários os mecanismos que estão envolvidos eu acho que vocês estão tendo aí né vocês já viram uma pontona né não é uma pontinha uma ponta grande mas acho que ainda tem muita coisa aí né que tem que ser avaliada né que tem que entrar nesse modelo aí da da integração então acho que uma outra sugestão que eu daria pra vocês é falar um pouco mais sobre mecanismo de evasão e aí nessa questão né entender um pouco melhor essa interação do patógeno aí com o hospedeiro né as vários os vários mecanismos as várias nuances dessa interação eu acho que pode ajudar né a compreender um pouco mais vocês já estão aí no caminho super bacana tá então deixa eu ver aqui o que mais eu ia fazer justamente a mesma pergunta que a professora Ana Maria fez né com relação às cepas aí essa essa razão KDNA e NKDNA KDNA e NBNA né a gente a gente fica louco pra saber o tempo inteiro qual é a cepa mais frequente na população brasileira né a importância de como você já responde o que é importante eu concordo com vocês é difícil de fazer né mas eu concordo a gente fica sempre muito curiosa querendo saber né quais são as cepas mais importantes é deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui pra frente bom é eu gostei né do comentário que você fez também que a carga parasitária nem a carga parasitária nem o acúmulo de de integrações favorece enfim influenciou na forma né como você falou mas você vê que elas favorecem o perfil pró-inflamatório né então mais uma vez né essa questão da imunopatogênese é muito importante esse desequilíbrio eu acho que vocês tem que ir aí nessa linha do desequilíbrio da regulação dessas respostas né e aí por isso que eu falo né muito nessa questão de conhecer bem os mecanismos de evasão porque eu acho que é esse o caminho que vai indicar aí esse né como é que é feito esse desequilíbrio na regulação das respostas tá eu já falei né pensar não pensar só nas citocinas então eu gostei muito dos resultados na na página 50 quando você fala da quantificação das citocinas produzidas por pacientes levando em consideração as diferentes manifestações eu acho um pouco temerário você colocar aqui enfim lá no primeiro parágrafo né você pode chamar só de citocinas porque interleucinas também são citocinas né eu acho um pouco temerário você colocar que elas são envolvidas no processo da resposta imunitária do hospedeiro ao T-Cruz porque esses pacientes não estavam todos não é exata são cada um tem o genoma né você não tem certeza que eles estavam todos com ausência de alguma outra patologia que fosse infecciosa que não fosse infecciosa então você não tem certeza que eles não apresentavam nenhuma outra condição e que aquelas citocinas ali eram apenas em decorrência da da infecção chagásica eu acho que né temerário você colocar dessa forma talvez vocês fizessem e reescrevessem essa parte tá aí eu fiquei super curiosa pra saber também sobre as manifestações clínicas né dos pacientes nessa mesma página aí você disse que no terceiro parágrafo quando você tá falando sobre a forma digestiva que TNF alfa tava um pouquinho né elevada em relação aos outros tinha essa diferença estatística sugerindo a ação de um processo inflamatório mais acentuado e aí eu queria justamente saber mas você já respondeu que pra cardíacos você tem tudo pra pra quem tinha forma digestiva e você não tem né porque seria interessante saber se se esses indivíduos né quais as formas clínicas né quais as alterações patológicas realmente que eles apresentavam tá mas eu já ao mesmo tempo que eu falo isso já já vou te falar uma outra coisa que o mesmo é é é é muito difícil trabalhar com citocina gente vou te falar porque a gente tá sempre procurando né um padrão e não existe então é os mesmos mediadores inflamatórios que estão relacionados com a proteção podem ser dependendo do indivíduo os que vão induzir destruição né dano tecidual então assim é muito difícil você procurar um padrão né tentar é tentar como é que eu vou dizer justificar o desenvolvimento de uma forma baseada no padrão de citocinas que o indivíduo apresenta né justamente por isso porque até se eu tomar uma morada né isso vai influenciar nos meus hormônios que vai influenciar na produção das de citocinas e aí né eu concordo isso influencia no dia da coleta do sangue né então são são várias questões aí e realmente mas eu acho super válido né aqui eu vivo 12 anos citocina aqui tentando também encontrar um padrão a justificativa né desse jeito mas a gente tem que estar sempre né com com esse pensamento aí de que não é não tá fechadinho não tá é que mais ah no seu texto às vezes você quando você fala de correlação você falou super bem na sua apresentação você não esqueceu de falar nenhuma vez correlação positiva negativa às vezes no texto você esqueceu de dizer se era negativa ou positiva aí só corrigir isso lá no seu texto tá tudo marcadinho aqui tá você vai ver onde onde eu achei que faltou né eu eu coloquei pra você pra você colocar pra você acrescentar e eu queria te perguntar né que que experimentos você sugere então pensando nessa questão quanto é que a Maró colocou né da dos autoanticorpos né e dessa variação que você realmente pode ter né nas doenças autoimunológicas que experimentos você sugeriria assim pra né é tentar separar então esses antígenos e buscar aí os diferentes anticorpos né no soro desses pacientes aí e outra coisa eu queria perguntar também é se vocês continuaram é eu sei que vem a pandemia porque essa coleta foi feita de dois mil e dezesseis a dois mil e dezessete né desse período de dois mil e dezessete pra cá se vocês têm engareado mais pacientes pra esse grupo pra continuar porque você né porque a gente sabe que quando a gente faz uma corte muitos vão abandonando no meio do caminho né é importante vocês estarem sempre eu acho que inserindo né novos participantes se quiserem né aceitarem participar do estudo e acompanhar aí o tempo que for possível tá certo então em relação aos experimentos eu acho que seriam separação de proteínas é pra saber quais são o sentido de interação desses antincorpos nós vamos usar o IgG total só eu usaria também outros antincorpos porque a gente usou porque era o que tinha disponível na laboratória em relação aos pacientes depois de dois mil e dezessete eu não cheguei a coletar de novo eu gostei de trabalhar fiquei grávida e por aí foi e aí ficou bem complicado continuar indo fazer as coletas dos pacientes é mas usando a pessoa do lab né pra ir é mas Carla a Elsa ela que é a superintendente do HUB ela tinha o interesse de manter essa coorte e a aluna dela era a Hilda que era aluna do doutorado que trabalhava junto com a Marcele ela era a cardiologista então ela fazia exames clínicos nesses pacientes né eu imagino eu imagino que eles devem estar coletando e acompanhando outros grupos né mas não sei te dar essa resposta de forma exata mas você não tem interesse em continuar você sim a gente tem interesse o grande problema nosso é financiamento pra pesquisa né a gente submeteu anteriormente enfim ainda não temos o financiamento pra isso entendeu então dificulta um pouquinho mas a gente vai matando um leão por dia né você sabe então a gente com certeza tem interesse de continuar porque tudo que você falou tá anotado e concordo em 100% né então fazer transcriptoma muita vontade há anos que eu tenho vontade de fazer transcriptoma eu conheço esse trabalho do Edécio conheço o da Natália realmente teve falta foi lapso não ter entrado com isso na verdade assim o mérito da escrita tem muito da Marcele mesmo e aí eu ia corrigindo a gente fez várias etapas de correção mas passou microRNA tem um trabalho muito bonito publicado com microRNA mas ele não responde tudo então tem muita coisa pra ser feita assim e a gente tem muito ideia o que não falta amiga ideia tem muitas deixa eu perguntar outra coisa a Marcele colocou né Marcele que alguns pra alguns pacientes você não conseguiu detectar parasito detectar DNA na PCR né e mas você fez extração do sangue total sangue total certo e vocês pensaram em fazer retrair o coágulo e fazer extração do coágulo tem alguma diferença eu já li um trabalho dizendo que tem né você tem mais sucesso quando você faz extração do coágulo comparando com o sangue total mas eu realmente não tenho essa experiência não sei se vocês chegaram a pensar se você acha que isso vai dar ter uma paciente que não ficou boa extração e aí a gente tentou usar o coágulo mas assim eu não tive sucesso eu posso comentar isso Carlinha eu fiz extração de sangue de todos os jeitos que você possa imaginar então o coágulo o raciocínio é que você vai concentrar as células ali aumenta a possibilidade de você encontrar um parasito mas quando a gente trabalha com hemácia aí a gente tem muito problema porque a hemácia ela suja o DNA a gente tem que muitas vezes o pellet a gente precisa reextrair esse pellet por conta dos inibidores que podem prejudicar a reação de PCR exatamente então são tem dois lados que você precisa avaliar atualmente eu prefiro usar sangue eu prefiro fazer a separação mesmo e usar o sangue com o anticoagulante do que o coágulo mas dá pra fazer também como a gente fez no caso da Marcele a gente fez uma a gente utilizou um kit de extração então a gente usou o método também recomendado pelo kit e você acha que tem diferença de rendimento usando o kit usando o que você a receita que vocês usavam padrão né tem o rendimento foi melhor com o kit é essa pergunta não não o rendimento mesmo de quantidade de DNA não existe método de extração que seja melhor do que o fenô tá fenol ele não te dá um DNA tão puro e aí é uma coisa muito importante porque a gente sempre quando a gente quantifica o DNA a gente também avalia a pureza desse DNA e é por isso que vocês fazem aquela relação também de número de parasitas para 100 nanogramas de DNA não é? isso porque é o seguinte a gente sabe Carla que o fenol ele consegue render uma quantidade de DNA maior mas ele normalmente ele também está mais relacionado com a sujeira e aí a gente acaba tendo que restrair a gente faz outro trabalho o fenol é um reagente tóxico e compromete o resultado na PCR então esse raciocínio de que eu tenho mais DNA e eu vou conseguir mais positividade não é verdadeiro sem contar que a extração pelo kit é bem mais simples mais rápida ela trabalhou com muitas amostras então e como é que é essa relação porque eu vi que vocês fazem uma diluição de 10 a 5 até 10 a menos 3 né Marcelo e aí então você eu entendo que você faz você faz o cultivo e depois você conta aí depois essa contagem é que você faz a lavagem você lava 3 vezes ali também com PBS né isso acho que a professora travou eu acho que ela deu uma travada nessa lavagem você deve perder alguma é travou aqui para mim também então eu falei que você faz a contagem depois que você faz as lavagens você faz 3 lavagens né com PBS aí você eu imagino que a gente nessas lavagens perca um pouquinho de parasito né então lá no final eu já não tenho mais 10 a 5 você chegou a contar para ver o que você tinha em um experimento piloto o que você perde lá de antes da lavagem até depois da lavagem e aí depois da lavagem que você faz a extração e depois da extração aí aquela quantidade de DNA que você obteve você considera que aquela quantidade seria por os 10 a 5 iniciais e aí a partir daí que você faz a diluição como é que é feito isso só para entender mesmo o método assim então faz as lavagens a gente não conta a gente supõe que lá na hora depois da extração aquela quantidade de DNA é relevante aos 10 a 5 e depois a gente e como é que é essa relação então porque seria tudo aquilo que você obtém seria para 10 a 5 como é que você faz essa relação 10 a 5 para 100 nanogramas 10 a 4 por 100 nanogramas de DNA não estou entendendo professora direito as perguntas deixa eu só ver se eu ajudo essa parte que você está falando Carla se refere à construção da curva exato não é então esse DNA é o DNA que a gente trai da cultura de tripano soma cruz exato exatamente como você falou faz uma cultura com 10 a 5 faz as lavagens extrai e aí a gente faz a quantificação quanto de DNA tem ali isso mas Nádia você acha que existe perda com certeza a gente você chegou a contar só para só para ter noção dessa perda então porque você você contou antes da lavagem você chegou a contar depois das três lavagens para ter noção de quanto é essa perda acho que não Carla acho que a gente não chegou a fazer isso acho que tem perda sim mas eu não sei te dizer talvez não seja tão significativa mas é porque fica a pergunta entendeu a gente espera que não seja né a pessoa que faz para a gente é a Cássia que fazia porque a Cássia não está mais no laboratório e a Cássia era assim excelente técnica então mas ela não contava depois realmente eu acho que vale a pena fazer essa contagem depois para verificar aí depois então tá aí pensando ainda na curva aí extrair o DNA aquela quantidade de DNA vocês consideram que é para 10 à quinta e aí faz a diluição 10 à quarta e por que que entra 100 nanogramas ou 100 nanogramas de DNA depois não os 100 nanogramas é a quantidade de DNA do paciente a gente usa porque assim a gente precisa quando a gente extrai o DNA do paciente cada um vai ter uma quantidade diferente a gente não usa microlitro a gente estabelece uma quantidade igual para todo mundo tá bom é porque não ficou claro aqui para mim na metodologia mas agora não está claro mas a gente vai revisar isso para ficar bem claro dá uma olhadinha só para ficar bem clarinho mas é exatamente o que eu pensava né e daí eu fiquei só na dúvida porque mas inclusive está sem nanogramas de cada DNA na verdade então é pensando no no que vocês obtêm no paciente né é tá bom ok tá certo bom deixa eu ver eu acho que era isso que eu tinha para falar deixa eu ver acho que é isso mesmo eu tinha anotado alguma coisa aqui que agora eu não consigo mais encontrar com relação aos experimentos né eu queria sugerir também porque na verdade já tem alguns epítopos de proteínas cardíacas né que são conhecidos descritos aí há muito tempo na literatura então de repente ir atrás dessas proteínas não sei talvez expressar recombinante essa proteína porque já existe na literatura né todo um conhecimento prévio mostrando que é um epítopo importante aí de reatividade cruzada né e é claro pegar esse extrato aí que você tem e purificar né tentar fazer talvez uma tentar acho que várias etapas de purificação talvez por exclusão do tamanho né e na verdade você vai eu acho que você pode com as diferentes frações né tentar identificar com os anticorpos aí com choro né que frações são reconhecidas e até depois recortar isso do gel e fazer espectrometria de massa você vai ter um tanto de proteína ali na verdade né várias mas tendo as frações separadinhas cortando as bandinhas sabendo ali mais ou menos né a altura e tudo dá pra ter uma ideia né de que proteínas estão presentes né e aí pra literatura de novo pra comparar se já tem alguma coisa descrita até se entre essas estão as que já foram descritas então né eu acho que talvez essa tentar fazer isso aí com o pessoal da química de proteínas bioquímica talvez fosse interessante né pra vocês tá certo gente é isso assim vocês estão de parabéns eu só tenho a agradecer parabéns e tô à disposição nem sei se eu consegui contribuir aí com vocês mas é isso ficam as sugestões ali tá certo obrigada muito obrigada professora contribuiu demais e eu faço minhas as palavras da Marcele eu acho que os alunos hoje tiveram a aula né fiquem de olho vocês que vão defender porque realmente quanta coisa passa né quanta coisa passa que eu olhei e toda vez que olho a gente vê mais um errinho aqui outro ali agradeço muito Carla porque as sugestões as ideias a gente anota tudo né então dá vontade de escrever mesmo o projeto submeter o que eu pensei inicialmente em relação a essas proteínas é o imunoblote mesmo né pelo menos pra ver o tamanho das proteínas que são mais imunogênicas que são mais reconhecidas e depois fazer uma espectrometria de massa pra tentar identificar né mas tudo isso requer assim um financiamento que no momento a gente não tem então a gente eu me sinto até satisfeita de conseguir chegar onde a gente chegou enfrentando as dificuldades que a gente tem enfrentado graças na verdade ao grupo né a gente não trabalha sozinho a gente trabalha junto e esse é o resultado do trabalho de muita gente né é o resultado de dedicação assim de uma equipe primorosa né eu preciso falar em nome da minha colega e amiga querida Mariana né que tá ali todo dia o dia inteiro então ela é tão orientadora da Marcele quanto eu né assim o nome co-orientadora não faz luz a participação dela né a gente tem na equipe também uma pessoa muito querida que é a Luciana que veio somar o grupo esse todo esse conhecimento de PCR em tempo real graças a ela que a gente tem isso lá no laboratório né então a Luciana tá envolvida em praticamente 100% dos trabalhos né e tudo que faz com o animal também porque ela é muito boa pra trabalho experimental tá ali a parte estatística eu nasci sem o gene que entende estatística né essa encarnação é uma limitação assim que eu realmente assumo eu consigo entender e até interpretar um pouco mas fazer análise estatística pra mim é algo assim muito difícil mas a gente tem uma pessoa no laboratório que é uma pessoa incrível tá em todos os trabalhos né que é o da lago da lago é amigo queridíssimo que acaba que acha tempo quando ele não tem tempo mas ele acha tempo pra ajudar a gente não apenas em fazer análise mas interpretar esses resultados né então foram eu não vou nem citar o nome de todos porque eu vou eu vou deixar alguém de fora eu vou acabar esquecendo o nome de alguém e aí eu prefiro não citar todos mas é um trabalho que envolveu uma uma atividade assim de muitos né a Marcele comentou aqui com vocês que no início do doutorado dela ela conseguiu emprego então ela foi trabalhar em laboratório que ela está até hoje e aconteceram muitas coisas boas porque ela casou ela teve dois meninos um gêmeos né casalzinho de gêmeos a Marcele nem imaginava que ia ser possível isso né porque ela tem uma condição é de uma patologia que é lúpus eu vou falar né acho que a maioria já sabe desde muito jovem que ela faz o tratamento e imaginava que nem poderia ter né Marcele e aí veio o milagre dois milagres né e são lindos mas que exigiram dela né é uma gestação que foi uma gestação que precisou ser acompanhada bem de perto né então aí a Marcele precisou se ausentar do laboratório e com criança dois gêmeos né trabalhando fazendo tese então as coisas todas né ficaram bem complicadas mas eu preciso dizer como a Marcele é uma pessoa ela não desiste gente ela não desistiu ela é persistente ela correu atrás do sonho dela foram noites e mais noites indo pro laboratório finais de semana feriados perdidos né perdidos entre aspas né Marcele com muito sacrifício né porque tinha que deixar a família pra ir pra lá sozinha porque muitas vezes nesse horário eu já não estava mais lá a gente se comunicava por telefone pelo whatsapp né e conseguimos chegar no dia de hoje e eu estou muito feliz eu tenho certeza que a trajetória da Marcele vai ser de muito sucesso pela pessoa que ela é disciplinada fico emocionada quando eu vejo e comparo aquela menina que chegou pra fazer iniciação científica né e hoje tá defendendo seu doutorado de uma maneira assim tão bonita sabe é uma história a sua história é muito bonita Marcele tenho muito orgulho dos meus alunos muito orgulho curto bastante quando eu vejo meus alunos ganhando o mundo né e se destacando e você é uma delas que mora que mora aqui no meu coração viu muito querida torço demais por tudo não não suma porque acho que a gente ainda pode fazer muita coisa junto tá bom sim atenção da banca toda né que foram nomes pensados assim cuidadosamente porque a gente sabia que todos iriam trazer contribuições importantes aqui pro trabalho e no mais é realmente parabenizar Marcele quem tá lá no laboratório que acompanhou a trajetória da Marcele sabe de todo esforço sabe de toda história de toda dedicação e enfim Marcele queria realmente te desejar muito sucesso daqui pra frente a gente vai sentir muita saudade sua lá no laboratório por isso mesmo como a Nath falou não suma porque né você foi muito importante lá no laboratório não só na convivência do dia a dia mas também pra ajudar a gente a continuar estudando essa patogênese da doença de Chagas que é uma linha bastante bastante forte lá no laboratório né então é só isso mesmo desejar muito sucesso pra você daqui pra frente e agradecer a todos obrigada Mari você quer falar mais alguma coisa Marcele então queria agradecer a todo mundo que participou eu costumo falar que Deus coloca pessoas certas dos lugares certos e na minha vida com certeza tem pessoas certas acho que tem gabrindo a voz né e falar que você e a Mari também moram no meu coração são minhas mães científicas como a Tamir eles costumam dizer né então obrigada a todos que participaram os professores pelas colaborações então agradeço a paciência de vocês que ficaram aí essas horas mas agora eu vou pedir pra o Abrantes que é o técnico que está nos acompanhando nessa apresentação pra que ele possa levar os examinadores né os professores para uma outra sala pra que a gente possa deliberar prontinho consegui oi Marcele só pra dar os parabéns adorei a apresentação a arguição das bancas da banca estamos todos muito orgulhosos e saudades de vocês meninas oi Lu saudades também tô vendo aqui que a Bruna tava aqui a Tamires Tamires muita saudades de vocês porque as outras a gente pelo menos se encontrou tá vendo né saudades de todo mundo a Tamires a Tamires a Tamires deveria estar saindo a apresentação de cor que eu treinei com ela pronto era só isso que eu queria falar vou desligar meu microfone era só dar os parabéns e dizer que eu tô com saudades muita saudade de todas obrigada Dilo saudades também do laboratório obrigada meu amor eu tô boa diabetic boa 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 Obrigada, princesa. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, estou de volta. Estamos de volta, gente, achei fantástica. Preciso registrar aqui a organização do pessoal do SEAD com essa sala, viu? Parabéns, muito obrigada pela assistência. A gente se reuniu em uma outra sala. A banca deliberou pela aprovação da tese de doutora Marcele. Um abraço bem grande, Marcele. Você tem três dias agora, Marcele, para trabalhar com as correções, né? Que foram todas muito pertinentes, então a gente vai fazer isso junto, né? E vou abrir a palavra para mais alguém, se alguém quiser falar, registrar, que é a professora Flávia, que é a nossa suplente, participou. Marcele, deixa a Marcele tirar um print com a banca. Ah, é? Vamos juntar aí todo mundo, gente. Peraí, peraí, deixa eu aparecer também. Eu achei que eu estava com a minha câmera ligada. Obrigada. Está a foto da professora Flávia também. A minha câmera. E a professora Flávia, eu peço desculpas, eu ia passar a palavra para ela, mas acabei esquecendo. E a professora Flávia, ela vai passar para a gente depois as correções, os comentários. Tá bom? Tá bom. Vamos tirar um print, Marcele. É a foto da banca. Vamos lá, um, dois, três e... Acho que foi. Ai, que muita alegria. Foi uma tarde maravilhosa que eu tive com vocês nesse ano, assim, tão desafiador, né, para todos nós. Um momento de felicidade. Agradeço esse tempinho que vocês disponibilizaram. Recebam todas o meu abraço. E a minha admiração só cresce. Minha admiração por vocês só cresce. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, os nossos alunos tão queridos que participaram aí, dessa forma remota, né, que estão junto. Realmente é uma construção de todos. E a Marcele, né, pela escolha do nosso grupo, pela determinação, pela seriedade, né, pela sua família que lhe apoiou. Se não fosse a sua família, você não teria conseguido fazer tudo que você fez, tá? Então, muito importante essa lembrança. E eu vou finalizando, passando a palavra para quem quiser falar mais alguma coisa. Oi, Nádia, desculpa. É só porque o Abrantes do CAD, ele quer saber se ele pode deixar a gravação pública no YouTube ou não. Acho que pode. Se você quiser olhar no chat, aí você responde para ele. E aproveita, então, eu deixo um beijo em todas. Aqui é a Lu, deixo um beijo na Ana, que faz tempo que a gente não vê. Carla, Flávia e Maralzita. E um beijo e parabéns para a Marcele. Obrigada, Lu. A Abrantes pode deixar, sim, no YouTube, sem problema. É isso, gente. Olha quanta coisa legal aqui nesse chat, que agora que eu estou vendo. A gente olha com calma. Gente, então, um beijo enorme, né? Um abraço, um beijo, tudo de bom. A pena que a gente não pode estar presencialmente, mas essa ferramenta, ela foi muito boa, né? Deu tudo certo. Ai, que graça, Flávia! Meu Deus! Ai, é nóis! Meu Deus do céu! Gente, vamos ver se rápido! Muito linda, Flávia, gente. E quer ser microbiologista. Ah, Jô, agora eu vou para a sua. Marcelo, seu gêmeo... Marcelo, seus gêmeos estão com você aí na casa? Não, eles estão com o meu marido. Abra a câmera, amor. Eles estão aí? Deixa eu ver. Jorge e a Maria. Estão enormes também, gente. Quando eu penso, o tempo passa rápido. Nossa, é nova, ela está enorme, Flávia. Meu Deus! Eu não sei se a gente vai conseguir abrir a câmera. E eles têm quantos meses, os seus gêmeos? Não, eles já são mais... Três meses? Três anos? Três anos! Já ficaram quietinhos. Dá para ficar mais quietinho? Não, então, eles estão na casa da minha sogra com o meu marido, né? Não, eles estão expulsos de casa. Aí, ó. Oi, Jô! Gente, que fofura! Oi, Jô! Fala oi, filho. Oi, Jô! Jô, você já pode chamar a sua mãe de doutora, olha. A mãe de doutora adora, cara. A Maria, cadê? Cadê a Maria? Maria, vem cá, Maria. Muito fofo, gente. Muito gostoso, uma vitória. Gente, então, comemore bastante com a sua família. Tem algumas coisas que a gente precisa... Peraí, vem cá, vem cá. E defesa de procurado é uma delas, com certeza, viu? Vocês verem. E agradeço tudo que vocês contribuíram hoje. Quem sabe a gente não consegue se encontrar presencialmente em breve, né? Para tomar um rapazinho, né? Para conversar sobre ciência e sobre a vida, né? Vai ser muito bom. Você tem um beijo aí para a Lu. Ana, manda um beijo para a Marina, Ana. Manda um beijo para ela. Tá bom. Gente, um beijo grande para todos vocês. Marol, parabéns. Beijo. Continua igualzinha, Marol. É. Não tem nada. Então, a gente vai visitar a Marol. Linda, né? Essa pele toda, com cabelo preto. A gente, é a falta de verão, é o frio. Marcele, parabéns. Obrigada. Margele. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Marcele. Celebre muito, Marcele. Pode deixar. Tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.